O que é o papagaio? O do Alabella, nosso querido, já passou pro lado de lá. Quando ele sentou do lado de lá, eu falei, então é o seguinte, tá confortável aí? Fica aí, tá confortável, porque aqui a gente tem que tratar o convidado, pô, com uma carinha. Claro, a gente trata com uma hora aqui. Quando ele sentou, ele falou, eu tô vendo que ele falou, a minha luz tá pedindo pra eu ficar aqui. Eu falei, fica um negócio de rua, tá vegano. Ele tá todo etéreo, rapaz, o cara tá iluminado. Tu viu, ele entrou aqui, mulherada por cima dele. Ele entrou no evitando. Ele foi o símbolo mais certo de 2004, 2005. Beleza, tu é gente. Tu já foi símbolo sexual, bonito, de... Já, porra, lá em casa. De programa de jardim zoológico. É, lá em casa. Só se tu tá no jardim zoológico. Globo rural. Tu se acha bonito? O cara é bonito, meu irmão. Eu sei. O cara chegou aqui, o prédio todo ficou gritando o nome dele. É, tá, tá, tá. Pode tirar foto. Nunca tiraram foto com a gente, aquela mulherada. Apareceram umas mulheres aqui hoje que nunca apareciam. É verdade. É até bom chamar eles sempre, né? Porque começou a aparecer. Mas, olha, não temos aqui muito tempo pra perder. Eu quero agradecer ao carinho de vocês. Olha, pelo Ibeste. O Ibeste é o Oscar da internet. Sim. Nós fomos os 20 melhores podcasts do Brasil. Estamos entre os 20 melhores podcasts do Brasil. É isso aí. Fomos até, vai passar no SBT agora. É, estamos nas madrugadas do SBT. Nas madrugadas de hoje. Quinta que vem. Quinta que vem estaremos. Quinta que vem estaremos no SBT. Opa, então, galera, se liga aí. A primeira entrevista com a Elba Ramalho. A Elba Ramalho, olha que maravilha. Quinta que vem. Essa quinta, quer dizer, hoje é quarta, sem ser amanhã, na outra quinta. E nós estamos muito felizes porque vocês foram mais de 15 milhões de votos. Hoje existem 33.950 e poucos. 34 mil, pronto. 34 mil podcasts do Brasil. E nós somos entre os 20, os 20 melhores podcasts do Brasil. É o papagaio voando. Boa, papagaio voa. Vamos apresentar logo essa fera. Esse aqui é... Até capricha. Não, mas... Capricha que esse cara faz sucesso. É ator. Ator. Ele é cantor. Ele é cantor. Ele é pegador. Não, agora... Agora ele está calmo. Era pegador. Não começa a arrumar merda, não, tá? Não começa a arrumar merda, não. Porra, meu Deus. Tu respeita o convidado. Ele era pegador. Agora está mansinho. Agora conheceu o amor. Ele está mansinho. Está zen. Está zen. Vegano. Flutuando. Flutuando. Cantando. E amando. O coração batendo forte. É. Ele ficaria na televisão. O coração fica... BBB. 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 Vai lá, chama ele, pô. Vamos conversar hoje com Dado Dolabella. Essa lenda viva. Bem-vindo, Dado. Porra, meu irmão. Que apresentação, hein? Demorou, hein, cara? Cheio de tatuagem. Quero ver se já tatuou o nome da Vanessa aí. Ainda não, cara. Ainda não. Ainda não. Olha, meu irmão. Nem da primeira vez no namoro. Você tatuou o nome da Mary aí? Tatuei. É? Está onde? Cadê? Vou te mostrar. Não precisa. Não precisa. Por favor, deu para botar o M. Você sabe que eu não tenho... Pelo menos. Botou o M, ficou ótimo. Eu não tenho uma tatuagem. Agora, vocês que têm tatuagem, vocês têm essa mania. Cada uma representa uma coisa assim. Você aí. Tu tem quantas tatuagens aí? Então, eu tenho... Cara, algumas, né? Elas meio que se complementaram. Eu comecei com o mar aqui. Que eu acho que antes do ser humano achar que faz música, né? A onda já fazia música. O mar já fazia música. Como uma onda no mar. Esse é o melão do tarado, né? Do surfista tarado. Ah, é por quê? Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Mas eu senti. Como uma onda no mar. Eu quero saber o que eu senti, meu irmão. Bom, e esse cabelão aí, meu irmão? Isso é charmoso. Como é que tu usa esse cabelo? Cara. Tu deve gastar muito dinheiro com o shampoo. Que nada. Nada? Que nada. Pô, volta e meia, ele fica igual o Visconde Sabugosa. Bota mais pra cá, vai. Vai. O shampoo é vegano? É, tem que ser. Tem que ser. Porque é isso que eu ia falar. As pessoas confundem veganismo com dieta. Aí você fala em veganismo, as pessoas já pensam logo no que vai comer. Só que o veganismo é um movimento. E dentro desse movimento tem várias coisas, né? A alimentação é uma delas. O vestuário é outra. Você tem também... Abrange tudo. A roupa é de veganismo? O teste em animais. E aí abrange um monte de coisa que faz teste em animais. Que não é só, por exemplo, cosmético, cigarro. Tem um monte de coisas que ainda... Remédios que fazem testes em animais. Então, assim, tem muita coisa. Mas aí é que tá. O veganismo é dentro do possível e praticável você aplicar. Quando tem situações, remédio, por exemplo, que você tá doente, você precisa de um remédio. Você vai morrer ou você vai tomar o remédio, entendeu? Então, tem momentos que também não tem como você... E quando é que tu entrou nisso aí? Você é tão radical, né? O que foi isso por quê? O que aconteceu contigo? Porque tu não era vegano. Eu já te vi comendo churrasco na churrascaria. Sim, eu era o churrasqueiro da galera. Pô, tu fazia rodízio. Eu era o churrasqueiro da galera. Isso é impressionante. De churrasqueiro a vegano, como foi isso aí? Despertar. Então, nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma... Eu tinha em casa dois exemplos. Meu pai e minha mãe. Meu pai, extremamente carnívoro, criado com tudo de fazenda e muito ovo, muita manteiga, tudo com muita manteiga. De manhã, ele comia já quatro ovos e... Carlos Eduardo Alabella, conheci muito. Uma lenda também da televisão. Pô, cara da fera. Grande ator. Ele era. E... Só que ele foi muito cedo. Foi embora cedo. Foi embora com 65 anos. Falência múltipla dos órgãos. Foi muito sofrido por conta da diabetes. Que ele começou com 45 anos. E a minha mãe, já vegetariana... Pepita Rodrigues. Nunca teve nada de saúde. Sempre teve uma saúde invejável. Ela ia no médico, o médico falava... Nossa, Pepita, você tem uma saúde invejável. Você não tem nada. Volta, vai. Pode ir, que você não vai me dar dinheiro. Pode ir embora. E aí, já tinha esses dois exemplos dentro de casa. E como foi muito sofrido com o meu pai... Eu, a vida inteira, quis descobrir por que aconteceu isso. Por que ele sofreu tanto. E hoje, eu acredito, cara, muito numa lei. Eu acho que é universal e pra todo mundo. Que é a lei da ação e reação. O que você planta é o que você colhe. E por que o que você planta e o que você colhe só vale entre o ser humano? Ou seja, se você fizer mal a um animal, você não vai colher esse mal que você fez? Vai. Esse mal só vale se for contra um ser humano? O ser humano que hoje se acha o ser mais especial do planeta, que se julga o mais especial e o único que merece atenção no planeta, quando você tem, por conta disso, todo um desequilíbrio planetário. Por conta desse que a gente chama de especismo, no Vegani, a gente chama de especismo, que pra mim é a raiz de todos os ismos. Do racismo, do machismo, que é o sexismo. Então, por quê? O que é o especismo? Especismo é uma espécie se julgar superior a outra espécie. A ponto de poder, você consegue tornar escrava essa espécie, confinar essa espécie, torturar, matar... Comer, até. E transformar em fezes, entendeu? Transformar um ser em fezes. Pra mim, a maior violência que existe. Não tem morte pior. Eu fico imaginando assim... Se colocando no lugar da vítima. Porque quando a gente se julga do ponto de vista do opressor, é fácil você julgar. Agora, se coloca no lugar do que tá sofrendo a parada. É, porque a gente tá no topo da cadeia, né? A gente tá lá em cima. É o que consegue fazer tudo isso. É legal. Agora, se a gente fosse um abatido também, né? Mas aí é que tá. Se tivesse alguém acima da gente. Você falou uma palavra interessante, uma cadeia. Isso é uma cadeia, cara, que pra mim aprisiona a violência dentro do nosso sistema que a gente escolheu viver. Saca? Alimento é energia. A energia, ela forma uma corrente. E aí, você tem a energia da morte. Você tem a energia da tortura, do confinamento. E a corrente, ela não forma só a corrente elétrica ou a corrente hidráulica ou a corrente eólica. Você tem a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea dos bichos que tão sofrendo tudo isso e depois você vai lá e come isso. Então, eu acredito muito em karma também, sabe? A lei do karma, o lavrador só sente o aroma daquilo que ele colhe. Essa é boa. O lavrador só sente o aroma daquilo que ele colhe. Tu plantou coisa ruim, tu tem coisa ruim. Tu plantou coisa boa, tu tem coisa ruim. Isso é a lei da vida, brother. Você sabe que às vezes você fala assim, Puxa vida, por que aconteceu isso tão bom pra mim? Você não entende, mas de repente você fez alguma coisa muito boa lá atrás que você nem se lembra. Ou terá que fazer uma coisa muito boa por isso. Quando acontece alguma coisa de ruim, você fala, Puxa vida, mas logo comigo é porque tu deu uma vacilada. A vida é assim, brother. Eu tô gostando de ver esse moleque falando. Não, eu tô com medo, tô curtindo. Porque ele parece o Don Quixote, bicho. Esse cabelo. Ele fala sério. Eu vi esse moleque pequenininho na barriga da mãe, bicho. Lá em Búzio, na Pepita Rodrigues. Pô, tua mãe, adoro tua mãe. Eu era casado com a Mery ainda, eu falo até baixo. Olha aqui. Eu era casado com a Mery. Tempo bonito. Lá em Búzio, a tua mãe, cara. Pô, que espetáculo de pessoa. Teu pai era um cara engraçado demais. E tu era molequinho, tu tá com os anos. Molequinho. Eu vou fazer 44. 44. Eu tenho um filho de 39? É, verdade. De ser seu filho, de verdade, ué. Mas, ô, Dado, me diz uma coisa, bicho. O que que tu gosta mais de fazer? Tu gosta de cantar, tu gosta de ser ator, tu gosta de representar, tu gosta de processo, tu gosta de que? Porque, porra, é uma confusão do cacete. Tudo é um processo, né? Na verdade. Não, meu irmão, tudo é... A vida é um processo. É, brother. Porra, você foi o ganhador da Fazenda, meu irmão. Tu entrou na Fazenda, todo mundo achava que, porra, o cara vai se queimar porque você vinha de umas maluquices e tu ganhou a Fazenda porque tu mostrou ali quem tu era. Porque tu é um cara maneiro. Quem conhece o Dado sabe que o moleque tem um coração bom, sabe porra? É, coração bom, exatamente. Tem um coração bom, tem boa ilha, tem bom caráter, sabe porra? Ganhou a Fazenda, meu irmão. Tu ali... E ali lhe aturou o banco. Tu ali calou a boca de uma porção de gente, mano. Não, tu lhe aturou o Telbeck, era ali, aquela dali... Não, o Telbeck não vão falar daqui a pouco do Telbeck. O Telbeck, porra, fora de série. O Telbeck foi o cara que mais ajudou na vida e foi o Telbeck. Você devia dar todo dia uma cesta básica pro Telbeck. Telbeck fez você, porra, meu irmão. Telbeck é demais, né? Uma treta é constante, né? Ali eu acho que foi... Eu adoro ele, porra. Ali eu acho que foi aquela dinâmica de ser excluído. A galera fez um grupo, me excluiu e começava a falar mal de mim pelas costas e aí eu chegava, pô, ia colher um chazinho ali, fazia um chazinho pra galera chegar. Aí, pô, nem sabia que estavam falando mal de mim, mas já chegava com o chá ali. É. Não sabia sabendo, né? Se chegava ali, não, galera aí, ó, pra limpar o estômago, limpar a alma. Aqui, ó, trouxe um chazinho. Você quebrava com gentileza, né? Exatamente. E... E... Pô, mas tava difícil ali pra você. Você foi realmente um cara que mereceu ganhar, cara, porque... É aquele... É difícil você lutar contra todo mundo, cara. Não, quando eu saía, eu descobri que a RedeTV tava fazendo campanha contra porque queria que o Carlinhos ganhasse. A Luana na Globo fazendo em todos os programas de TV. Pô. É, foi... Ali foi contra tudo e contra tudo. Foi tipo o Flamengo. Foi tipo o Flamengo. Caminhando contra o vento sem lenço em documento. Pode puxar aí o microfone, pode puxar pra tu. Tá, tipo o Zico, não, porque o Flamengo naquela época era uma... Não, e era uma seleção. Desculpa, desculpa. O Flamengo naquela época do Zico era um... O Zico é incomparável. Ele tinha ajuda. Tava com o Zico hoje, bicho. Fiz uma entrevista... Você tem que ir lá no Zico, a resenha do Galinho, que passa na banda. Tem entrevista pro Zico hoje. Aliás, o Zico vai vir aqui dia 28, né? Zicão vai vir aqui. E participou do meu filme. Agora, o Dado, você tava... Quando você entrou na Fazenda, todo mundo ficou falando pô, meu irmão, o cara vai se queimar, o cara vai não sei o que lá. Como é que foi isso pra você, o convite? E como é que foi que você ganhou a Fazenda? E você deve ter dado uns toques na Vanessa. Tu acha que a Vanessa tá indo bem no Big Brother? Ela tá seguindo o que tu falou? Como é que tá esse bagulho? Porque você, vencedor da Fazenda, deve ter passado uma experiência pra ela. Então, são momentos diferentes, né? Na época que eu participei da Fazenda não tinha essa internet frenética que tem hoje em dia. E esses sites todos que falam a mesma língua, né? Você vê que os sites todos eles estão sempre com a mesma pauta, falando a mesma história, sempre do mesmo personagem, sempre a mesma história ali. Então, era bem diferente. Foi em 2010, né? Foi em 2008. 8? Porra, 2008. Não tinha nem... 2009. 2008 pra 2009. Isso aí. E... E ali, cara... É... Foi um momento da minha vida onde eu não tive muita escolha. Como eu tava sendo massacrado aqui fora... Foi leve. Justamente, eu tava sendo aterrorizado. A cada 10 capas de revista, 9 era eu de criminoso. Aí eu... O que é isso? Peraí. Como assim? Aí, com isso, surgiu, na mesma época, surgiu o convite. Falou, Dado, você quer fazer aqui um reality show? Eu nunca imaginei participando de reality show. Eu tinha o maior preconceito. Eu falava, pô, esse negócio é coisa de doido. Ficar confinado dentro de um lugar, meio rato de laboratório, né? Ficar ali pras outras pessoas te analisarem, ficarem te julgando. E aí, quando surgiu essa oportunidade, na época, eu falei, cara, pra mim vai ser bom porque eu preciso tirar esse rótulo que estão querendo me taxar aqui. Então, peraí, eu não sou esse cara aqui. As pessoas vão poder conhecer quem eu sou. Entendeu? Então, eu fui com esse mote. Eu fui com um mote justamente de, tipo assim, peraí, entendeu? Vamos ver, então, já que estão falando que eu sou isso, então, beleza, vou viver aqui e aí vocês me julgam. Se for isso, vamos, é isso. E aconteceu o que aconteceu, cara. No final das contas, eu ganhei, eu nem acreditava que eu ia ganhar. Até o último momento, até o último, eu achava que a Dani Carlos ia ganhar. A Dani, cara. Até o último. Eu conheço, eu conheço também a Dani. Filha da Isaura. Trabalhei com ela. Minha amiga Isaura. Maravilhosa. Trabalhei com ela já. E ela me ajudou, ela me ajudou muito ali dentro do jogo, que ela foi minha parceira do começo ao fim. A gente foi junto, assim, meio que na caminhada. E a Dani é bem zen, é bem toda, faz amor. E compositora também, de mancheia. A gente fez umas músicas lá dentro também. Canta pra cacete. Canta demais. E qual foi a estratégia que você fez assim, pra você dizer, porra, o Telbeck, eu adoro o Telbeck. O Telbeck, eu acho que te ajudou muito, né? Porque o Telbeck, ele chamava tudo pra porrada. Cara, a primeira vez, foi muito engraçado. A primeira vez que ele surtou, a primeira vez que ele surtou, a gente tava conversando com o Krebs, lembra? Tinha o Krebs na tua edição? O Krebs era o peão que ensinava a gente a cuidar dos bichos. A cuidar dos animais, a cuidar ali da horta. Então, a gente tava trocando ideia com o Krebs. E aí, o Telbeck chegou e falou, mas aí, eu tava numa fazenda lá no Sul, e aí, de repente, veio um boi assim, na minha direção, e aí, eu comecei a correr, comecei a correr. Aí, o Krebs olhou e falou, uai, mas você é viadinho correndo o boi, sou? Não, não quero que chame gaúcho de viado, porque eu cansei de falar que nós, gaúchos, somos viado. Eu não sou viado. Eu não sou viado. Cansei de ser chamado de viado na televisão. Nós, gaúchos, não somos viado. E aí, o que é isso, Tel? Calma, brother. Calma, ele só fez uma brincadeira, velho. Fala que, pô, viado é verde, verde é bambu, bola na rede, de vamos, entendeu, botar no flu. Não, brother, calma. Ele surtou geral. Calma, velho, não entra nessa. E aí, ele surtou geral. Aí, ele veio pra cima de mim. E você também? Você tá querendo ganhar em bop em cima de mim? Não vem que não tem, que você não vai ganhar em bop em cima de mim. O que é isso? Ali foi o primeiro surto dele. A gente era brother até então, ele ficava pedindo, ele chegava pra mim e falava assim, ai, toca aquela música assim, eu fiz uma música pra Andressa, eu falei, como que é a música? Andressa é do Gustavo Lima, pô, esposa do Gustavo Lima. Como que toca? Era mulher? Hoje ela é mulher do Gustavo Lima. É isso, não? É. Ela é a esposa do Gustavo Lima. Era a paixão dele lá, da parada. Eu não sei nem como eu sei o nome, mas eu sei. Mas eu não conheço a música. Como que é, Tel? Eu também não sei. Você não fez a música? Não, mas é ré, é lá. Eu não sei, toca aí, faz aí um acorde aí que eu vou atrás. Ele fala igualzinho. Eu falei, caralho. Ele fala igual. Toca um acorde aí que eu vou atrás. aí fazia umas coisas lá e ele cantava em cima. Mó figura. Caralho, que é doido. Tu nunca pensou em fazer stand-up, não, bicho? Contar as tuas histórias no stand-up? Já tem isso. Primeiro tu imita o cara direitinho, pô, meu. Tu tem muita história, meu irmão. Meu irmão, tu tem história pra cacete. Tu me ajuda a escrever esse stand-up? Porra, meu irmão. Aí vai ser sucesso. Tu me ajuda a escrever. Posso falar, se tu fizer um stand-up contando as tuas histórias, meu irmão, porra, bicho, se tu contar a tua história pulso debaixo do Leblon por causa da Luana, no jogo do Flamengo, ô, ô, já viritou, deu cabelo. Cheguei no Leblon, meu irmão. Mas aí teve uma reviravolta que você presenciou, né? Porra, Bralho. Eu entrei e tava... Conta aí, como é que foi o bagulho? Não, eu não vou falar nisso não, meu irmão. Não quer contar não? Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira isso aí, parceiro. Você que puxou isso é parrabo. Não, puxei. Isso aí já tem 20 anos, já foi. Não, foi engraçado. Mas se você contar no stand-up as tuas histórias, tu vai ser um monstro. Essas é hilária. Primeiro que é tu, essa do Thelbeck, porra. Essa é hilária. Essa, porra. Muito engraçado. Enfim, todas as tuas histórias. O cara descompensou, velho. Agora, porra, tu tá agora nessa pegada aí. Como é que tá esse coração aí? Como é que tá esse bagulho? Como é que tá o Dado Dolabella? Quem que é o Dado Dolabella agora e como é que tá esse coração? E, porra, essa mulher que tá no Big Brother realmente é o amor da tua vida? Isso aí tudo é maluquice? E aí, senhor, você, porra, tá... É, porque, porra, eu tô acompanhando o Big Brother. Porra. Eu vi uma declaração ali, ele falou assim, meu irmão, a mulher que eu mais amo tá entrando dentro de um negócio. Ele já participou de uma parada dessa. A gente fica com medo atrás da mulher se envolver com alguém, né? Antes de entrar, a gente fala, porra, porque na carência, de repente, tu perde a mulher. As coisas acontecem, né? Porra, muitas mulheres, porra, ficaram com pessoas de carência e tudo mais que até casaram. Porque esse bagulho... Como é que tá o dado do Olabella? Quem que é o dado do Olabella agora? Como é que tá esse coração? O que que é verdade? O que que é mentira? Como é que tá esse bagulho aí? Então, é... Eu tô, cara, muito feliz. Muito feliz. Acho que vivendo uma das melhores fases da minha vida. Eu tava até falando com o Rê ali, com o Rabelo, que eu passei um período sabático na Chapada dos Veadeiros. Eu resolvi, tipo... Depois que eu... Depois que eu... É... Aderi ao movimento vegano, eu mudei totalmente a minha forma de... De ser. E... De enxergar o mundo. De como eu via o mundo. É... E, automaticamente, o... Eu... Eu... Eu precisava me conhecer melhor. Porque... É... É uma mudança gigantesca. Não é só uma mudança de... De dieta. Não é que você deixa de comer carne. Ou você... Simplesmente... Você deixa de acreditar, inclusive, no sistema que a gente vive. Sabe? Porque o sistema que a gente vive muito gira em torno disso. É... Gira em torno do churrasco, do final de semana, da... Da churrascaria, do... É... E... E isso, cara, gera um monte de consequências. É... Pra você ter uma ideia, eu sou vegano há nove anos. Tem nove anos que eu não tenho febre. Que eu não tenho gripe. Que eu não tenho... Que eu posso... Eu posso até... Já peguei covid, já peguei virose, influenza. Mas não tem reação. Não tem... Você não fica inflamado. Você não tem... Você não tem... É... É... Inflamação no teu corpo. Então, isso não te gera febre. Não te gera... É... Muco direito. Você não sente direito a virose. Então, passa batido. Eu não compro remédio tem mais ou menos uns nove anos. Eu não compro porque eu não entro numa farmácia pra comprar remédio. Sério isso mesmo? Juro por tudo que há de mais sagrado nesse mundo. É sério. E eu... E eu era... Que maravilha. Por ano. Sempre. Fui criado a base de amoxilina. Sempre com dor de garganta. Sim, sim. Sempre com uma faringite, uma laringite, um sinusite. Corpo vivinho, inflamado. Porque todas essas ites nascem no intestino. E a carne, ela demora três dias pra gente digerir. Uhum. Pega uma carne, coloca dentro de um copo de água. Três dias depois, o que vai acontecer com essa carne? Você já esqueceu a carne na pia da cozinha? Não. Um dia, assim, três, dois dias? Alguém aqui já esqueceu a carne? Nasce aqueles vermezinhos brancos. Você já viu? Ah, não. Uns vermezinhos brancos, assim, dentro do lixo. Nunca viu a carne dentro do lixo com aqueles vermezinhos? Não, nunca. Se você deixar a carne dentro da água, ela apodrece. Em três dias, ela apodrece. Uhum. Se você colocar um vegetal dentro da água, o vegetal ganha vida. O nosso corpo é água. É 80% de água. É. Entendeu? Então, assim, a carne antes de digerir, ela tá apodrecendo dentro do nosso intestino. E aí que nascem as ites todas. Muco e... E aí vem as consequências. Então, assim, pra mim, eu me... É... Eu renasci, cara. Foi um renascimento, assim. Eu tô vivendo outra vida dentro da mesma vida, sabe? Lá na Chapada. E aí eu fui pra Chapada. Aí eu fui pra Chapada justamente por ser um lugar bastante espiritual. Bem místico, né? Bem místico. Lá você tem todas as... Todas as religiões, assim, juntas ali. Você tem o catolicismo, você tem o... o xamanismo. Você tem o xamanismo lá é muito forte. É muito forte. Muito forte. Tem a coisa dos etes também, né? Que ali também tem um movimento fortíssimo ali dos... Você já viu o ete lá? Você já viu o ete? Não, não tive essa... Eu acredito em ete. Essa risada, cara. Eu acredito. Eu acredito lá do Jorge Versílio. Eu acredito muito. É muita loucura achar que a gente tá sozinho com tanta... Com tanta estrela no céu, né? Você acredita em ete, Rabelo? Desconheço, Sérgio. Não, você acredita em ete? Porra, se eu conheço um. Pô, o cara é do MIB. É Men in Black. Eu fiz o Men in Black. Mas me diz uma coisa aqui, Odado. Tu tava lá na chapada. É verdade que... Eu não sei onde é que eu ouvi isso. É verdade que você tava lá um dia de bobeira andando e tu deu de cara com a Vanessa. Tu não entendeu nada. E como é que foi esse reencontro? Porque, pô, você já foi um namorado. Aí, cada um saiu pra um lado. E como é que foi isso aí? Conta essa tua história com a Vanessa que todo mundo aqui tá enchendo o saco aqui falando... Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Como é que foi que ele voltou com a Vanessa? É um casal lindo. É um casal lindo. Um nasceu para o outro. O pessoal gosta de ver vocês juntos aí. Como é que foi esse bagulho aí? Então, eu morava lá no mato, né? Morava a mais ou menos uns 15 quilômetros da cidade lá. Que era um vilarejozinho. Uma cidade que tem duas avenidas principais assim, com comércio. e, sei lá, menos de 10 mil pessoas que moram ali. Tu mora sozinho ali? Tava morando sozinho. Tava morando sozinho no meio do mato e tinha alguns amigos ali que eu conhecia. E fiz a minha rede ali de amizade. E participei de diversas terapias ali. Terapias do xamanismo mesmo. Inclusive, com ayahuasca. Uma outra chamada temascal também que é uma coisa incrível. Que é como se você entrasse dentro do útero de novo. É uma tenda que... Não tem medo disso não, Bras. Eu tenho medo. Não. Não. Eu tinha. Eu tinha medo. Aquela tenda de suor aqui. Negócio que sua. O pessoal entra e sua. Isso, isso, isso. Temascal. Temascal é maravilhoso. Eles consideram, os indígenas consideram as pedras as abuelas, né? As avós. São... A religião deles, eles contemplam a natureza, né? Então, a natureza, Deus está nas... Não só no céu, mas sim na vida aqui. Na pedra. E a pedra representa o ser mais antigo. O reino mais antigo, né? O reino mineral. Então, elas são mestres. São... Naquela dinâmica, são mestres. Onde eles colocam calor nelas e depois jogam água. E aí a água... Com ação, né? Com ervas. Isso. Dentro daquela tenda, a gente passa por um processo ali de sofrimento. Porque muitos dos rituais indígenas é um processo de morte e renascimento. Morte e renascimento. incluindo a ayahuasca. Passa por esse processo também, né? De mergulho. Mas não é todo mundo que pode tomar isso, né, bicho? Porque tem gente que toma e não volta mais. Por exemplo, é... Eu não... Se eu estiver falando besteira, me avisa. O... O sobrinho... O filho do... Do Niso. Do Niso. Do Niso. Filho do Niso. Ele tomou uma parada dessa e saiu andando, saiu andando, saiu andando, saiu andando pelo mar e tal e o coitadinho... E foi embora. Entendeu? Ele... Não foi isso, Rabino? Foi, foi, mas... E aí, porque de repente não segurou a onda, sacou? Então, isso é uma coisa que... É uma coisa muito... É, eu acho que não é pra todo mundo. É uma coisa que deve ter um... Eu não sei. Eu tenho medo... Eles falam muito isso, que a ayahuasca tá pra todo mundo, mas nem todo mundo tá pra ayahuasca. É, por aí. É... Ela é a... Ela é a avó das medicinas. Ela é, tipo, a matriarca das medicinas. E é uma energia feminina. É uma energia de interiorização. E ela produz uma substância chamada DMT. DMT que a gente sempre produziu através da glândula pineal. E a gente produz hoje duas vezes na vida. Quando a gente nasce e quando a gente morre. A gente tem acesso ao DMT. E o DMT, o que que ele dá acesso? Ele dá acesso ao campo espiritual. Sabe o filme Avatar? Sim. O filme Avatar é uma... É uma experiência de ayahuasca. Aquilo que você enxerga, aquelas luzes florescentes, aquilo ali é o espírito das plantas. Que você tá vendo. E quando... Quando eu tomei o chá, eu tive justamente essa experiência. Eu me senti no filme Avatar. Eu me sentia... Eu me sentia um avatar. Começou a nascer aqui, ó, na minha mão. Como se fossem garras de elfo. Sei lá. Senti minha orelha ficando pontiaguda, assim. E aí, no dia seguinte, uma amiga minha encontrou comigo. Depois, assim. Tinha passado tudo. Ela chegou pra mim e falou, cara, eu olhei ontem pra você e você tava um elfo. É o quê? Um elfo. Ela me viu do jeito que eu tava me sentindo. É tipo fadas e elfos. Da floresta. São a galera seres encantados da floresta. Seres encantados. Imagina o Dado do Olabéu junto com a Baby do Brasil aqui. Ia ser uma festa, o bicho. Ia ser um show, brother. Pô, eu... Baby, vem pra cá, Baby. E aí, me conta aí. Como é que acabou essa experiência? Cara, uma das experiências mais... Um dos testemunhos mais lindos com a Ayahuasca que eu já vi foi do Will Smith. Se vocês não viram ainda, tem que ver. É uma experiência, assim, que... Desculpa, a piada vem na cabeça. O quê? Culminou no tapa no... No quê? No Chris Rock, né? E culminou no tapa no Chris Rock. O cara achou que eu devia ser o Rock no Tadeiro. Baixou o Rock no Tadeiro. Ali foi outra coisa. Ali foi outra influência. É. Não, ali ele mexeu com a mulher dele, cara. É, verdade. É aquele negócio. Mexe comigo, mas não mexe com quem eu amo. É verdade. Que loucura, né? Que, aliás, é a primeira vez... Foi só porque a piada veio na cabeça na hora. E aí, enfim... O Rabelo, tu não tá fazendo a piada, não olha errado. Não é piada. Pois é, mas veio de que falar. Isso aqui não é um programa de piada. Eu não me contigo. Ele tá falando uma coisa espiritual, uma coisa séria. Pois é. Uma coisa que a orelha cresceu, virou avatar. Eu tô assustado. Na verdade, eu tô assustado. Eu tô assustado. Mas... Pois é. Vamos indo, vamos indo. No avatar, vamos indo. No avatar. É, pra descontrair. A experiência que eu tive, mesmo assim, isso foi uma sensação, né? É uma das sensações que eu tive ali. Normal. 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 É, mas... É, volta e meia, né? Normal. É, avatar, Batman. Domingo eu voei até. Cara, eu tinha uma hora que eu achei que eu tava flutuando no espaço mesmo, sideral. Eu até precisei deitar no chão pra minha mente fluir, assim. Pra ir pra esse lugar e não ter gravidade me segurando ali naquele momento, me puxando pra baixo. E aí... Eu fui. E aí, de repente, eu ouvi uma voz falando comigo. É... E aí, quando eu ouvi essa voz falando comigo, ela falava, tipo, ô... Ô... Ô, bobinho, seu... Seu trouxa. Aí eu... Caramba, que que é isso? É... Ela começou, tipo, a falar que... Eu precisava ficar em silêncio. A voz? É. E de quem é essa voz? É... Eu... Tu reconheceu essa voz de alguém? Eu considero como Deus. Deusa. Só que não tem sexo, né? Era uma luz muito grande. A voz de quem se estivesse. É. Eu acho que quando a gente fica... E aí, depois... Eu fui entender isso. Tipo, depois... Vão passando processos na nossa vida, né? Que... Às vezes você quer falar muito. Você quer... Impor a sua verdade numa situação. E aí, quando você fala muito... Você se fecha pra... Quem... Quem tá falando. E a vida, às vezes, fala muito com a gente, né? E aí você deixa passar muita coisa. Então, ali foi, pra mim, um aprendizado... Ouça, né? É. Ouça o que tá em volta. É. E aí, de repente, eu comecei a ver, assim... Tudo tão lindo, cara. Tudo tão lindo. O jardim onde a gente tava, florescente. Com umas cores que eu nunca tinha visto na minha vida. O céu brilhava. E eu falava assim... Meu Deus do céu. Que que é isso? Que que... Que que eu tô vendo aqui? Que que eu tô vivenciando aqui? É. Eu não queria sair daquele lugar. Eu queria ficar ali pra sempre. E aí, quando eu me dei conta... É. Que eu voltei, assim... Que saí da experiência. E que eu fui conversar... Com a galera que já tinha mais experiência do que eu. Que já tinha... É. Já tinha vivenciado isso há mais tempo que eu. Eu descobri que isso não era fora de mim. Isso é dentro. E aí, quando eu... Quando eu vi que... Que aquilo tudo que eu tava vivenciando e vendo fora... Era dentro. Eu falei... Cara... Eu não preciso mais de ser o campeão de carta. De uma rede de televisão. Ganhar o disco mais premiado. Porque, cara... Se eu sou... Se eu tenho essa beleza toda dentro de mim e fora de mim... Eu não preciso mais nada na minha vida. Sabe? Aquilo ali... Isso já basta. Sossega o ego. Sossega o ego. Exatamente. E aí é que entra o grande barato. Isso veio depois de uma sensação de quase morte que eu tive. Durante o processo. Você quase morreu isso? Eu quase morri. Eu senti passando muito mal. Deu a peia, né? Que eles chamam. É... Veio... Quando veio, assim... É... A onda... Eu comecei a sentir vontade de vomitar. Comecei a sentir passando mal. A pressão começou a cair. Começou a cair. Começou a cair. Eu falei... Ixi... Chegou a minha hora de ir. E aí a galera... Onde eu tava fazendo a cerimônia... Eles falaram pra vomitar. Pra você andar pelo jardim. E vomitar no jardim. Pra não vomitar ali. Onde a galera ficava andando ali, né? Eu falei... Ixi... Chegou a minha hora. Aí fui andando. E chegou a minha hora. Depois de um momento que eu ri. De um parceiro. Que tava fazendo rapé. Uma amiga minha chegou pra mim. A Fadinha. Inclusive... Beijo, Fadinha. Se você ver esse vídeo. Que eu... A Fadinha é um ser cósmico. Incrível. Que eu amo. E mora lá na Chapada. O nome dele é Fadinha? É Fada. Fada cósmica. Tá certo. Vamos lá. Ela é incrível. Elin. Elin. O nome dela. E aí... Ela chegou pra mim e falou... Amigo? Ela é... Chilena. Chegou... Amigo? Mira. Mira. Mira aquele... Que queimava a Sara ali. Aí eu... Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O amigo tava com um rapé. Daqueles brabo. Uma montanha desse tamanho. E puxou o... Como é que é o nome? Cheirou o rapé? Não. O rapé não cheira, né? Alguém aplica. O jeito certo é isso. Eu esqueci o nome agora do aplicador. Curipe. Curipe. Obrigado, Curipe. Pegou o Curipe. Pegou o Curipe aqui. Como é que é o nome? Curipe. 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 Aí ele pegou aqui e colocou toda aquela montanha de pó dentro do Curipe ali. Mas o Curipe eu acho que é o individual. Aquele que aplica no outro... Tipi. 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 Boa aí. Temos o garoto Dadal. Temos o garoto Dadal. Temos o Xamã. Temos o Xamã. Olha lá. Cara dele o Xamã. O que é isso? Eu tenho cara. E aí... O que é esse extra terrestre que fica falando essas coisas? O cara sabe tudo? Ele pegou o Tipi. O Curipe é o que auto-aplica, né? É aquele que é um Vzinho assim que você puxa aqui, bota aqui e assopra. E aí o sopro joga o rapé lá pra dentro. Qual a função do rapé? Limpeza. Limpeza espiritual e aterramento. Ele serve pra te aterrar, né? E aí, cara, era uma montanha desse tamanho. E aí quando eu olhei aquilo... E é punk o rapé. Ele quando vem a força do rapé, ninguém fica de pé. É essa a parada. E aí quando ele pegou o rapé e aplicou no amigo que tava ali, eu falei, meu Deus do céu. Na hora que ele deu o sopro, o amigo... Tipo como se estivesse paralisado, assim. Ele ficou assim, ó, estatelado. E aí na hora que ele ficou estatelado com os olhos bugalhados... Tá rolando uma microfonia, né? É o Sérgio. É o Sérgio. Não, mas tá bonito, tá certinho. Isso é coisas do Adolio. É, Adolio. Pô, esses bagulhos. É outra frequência. É outra frequência. Os caras... Mas peraí, eu quero saber com ele. Essa história como é que acabou, peraí. Não, e aí... Aí a Fadinha olhou pra mim e falou, olha, olha, mira, mira, mira. Na hora que eu olhei, o amigo tava... O cara tava... O cara era engraçado. Com a cara muito engraçada. Aí tu riu. Quá! Quá, 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 quá! Vai rir. Tava rindo do amigo. Ai, rir. Aí comecei a rir, 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 rir. Daqui a pouco eu... Aí começou aqui dentro... Bateu... Aqui dentro do barrigo. Eu falei, caralho, fodeu. Aí começou... Comecei a sentir a pressão caindo, assim. A boca ficando branca. E eu, meu Deus do céu, caramba. Achou que ia fazer a passagem. Achei. O coração começa, tipo, a bater daquele... E eu falei, caramba, ferrou. Aí eu... Pô, vou botar pra fora, né? Pra sair desse lugar aqui. Aí fui pro meio do mato. Na hora que eu botei pra fora, que não saiu muita coisa, mas foi uma sensação muito louca. Eu sentia que eu tava vomitando coisas que eu não tinha comido. Eu sentia que eu tava... São coisas que ficam dentro da gente, né? Eu tava sentindo... Porque ali acontece uma energia de egrégora. Quando você tem um grupo... O que que é a egrégora, bicho? A egrégora é uma rede. Um conjunto. Um conjunto, é. Uma rede de energia da galera. Da mesma energia, uma egrégora. É. E aí, quando rola isso, você acaba, às vezes, fazendo a limpeza por outra pessoa. Olha só. Entende? Eu sentia vomitando carne. Eu não comia carne já há mais de oito anos. Eu sentia que eu tava vomitando carne. Sabe? E ali, quando acabou, acabou a bad ali, que eu acabei de passar mal ali, é que veio, começou a aparecer a luz. Começou, eu comecei... Depois disso, é que eu comecei a ver toda essa beleza que eu te falei, que eu comecei a enxergar. E isso acontece por causa da produção de DMT. Que foi tolido da gente, ao longo dos séculos, com a calcificação da pineal. É. Pineal seria o terceiro olho. É. É a glândula que a gente tem aqui. Aqui, a glândula aqui, pineal, que é... Que produz também a serotonina, né? O hormônio da deprazia. Tu tá culto pra cacete. Tu estudou esse bagulho. Tu virou outra pessoa, né? Conheci você malucão, o pai de tal falava um bagulho esquisito. Agora o cara chega aqui, dá uma aula de DMP. Pois é, pô. O olho que não existe. Porra, eu tô impressionado com o cuidado da ladera, meu irmão. Eu acho que foi aí que a Vanessa se apaixonou. Porque você é uma outra pessoa agora, você é um cara filósofo. Você fala coisas assim, que a gente fica parado assim. Porra, assim, será? Eu tô impressionado no tiro. Não, mas é legal, velho. Ele tem uma vivência que ele viveu e se aprendeu, né? Tu acha que tu mudou muito, assim, dos anos pra cá, pá? E tu mudou e... E aí, me dizia, tu tava lá na chapada e qual foi a parada? Tu viu a Vanessa? A Vanessa vem do disco voador, meu irmão. É, não, mas foi bacana. Não, porque é o seguinte, ela vem do disco voador. Como é que foi esse teu encontro com ela? Porque, porra... Não, meu irmão, tem que entender isso aí, porque eu fiquei arrepiado com a história dele. E pelo que eu li aí, o teu encontro com a Vanessa foi uma coisa meio extraterrestre. Não foi um negócio de meio... Foi muito louco. Foi muito louco. Porque eu ia pra... Eu ia pra cidade, sei lá, uma vez por semana, duas vezes na semana no máximo. Comprar alguma coisa e voltava lá pro mato, que eu gostava de ficar cuidando das plantas. Eu cultivei a minha horta. Eu comia o que eu plantava. Eu vivi uma vida, tipo assim, meio que totalmente autossustentável ali. Energia solar da minha casa, onde eu morava. Eu... Cara, não é história de pescador, não. É história de plantador. É diferente. Eu colhi abobrinha. Sabe essa abobrinha que a gente compra no mercado aqui de 600 gramas que vem em três na bandeja? Vem às vezes quatro numa bandeja com 600 gramas, ou seja, 200, 300 gramas cada uma. Eu colhi abobrinha com quatro quilos. Que isso? Desse tamanho, assim, ó. E a abobrinha mais deliciosa da vida. Fazia um sashimi de abobrinha com um limãozinho, um azeite, uma pimentinha do reino. Uma loucura. E aí eu ficava nessa pira de ficar plantando. Plantei morango, plantei batata, plantei feijão, plantei... Parado. É... Plantei tudo. Virou um plantador. É. Plantei amor. Isso é uma coisa louca também. Você reparou que tudo é na dor? É jogador, elevador, é... Amador. Amador. É tudo na dor, né? Amador ainda é você amar a dor. É amador. 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 Imagina a gente troca o dor por amor. Ia ficar elevamor, ou jogamor. É melhor, pô. É muito mais maneiro, né? É melhor, meu irmão. Mas eu quero saber como é que tu encontrou a Vanessa. Tu não me enrola, não, pô. É isso que a gente quer saber. O cara tá me enrolando, eu perguntei da Vanessa... Como é que foi? Ele falou que eu plantei feijão. Ele não quer dizer isso, que tu plantou feijão, pô. Que eu plantei batata. Ele tá guardando. Eu quero saber como é que tu encontrou a sua luz. O chote tá explodindo. Olha só, sabe o que que significa? Tá aqui o bagulho aqui, todo mundo... Serginho. Cadê? Serginho. Olha, deixa eu explicar. Ele já plantou feijão, plantou batata, plantou manteiga. Eu quero saber o que que ele plantou pra agora ter esse amor de volta. O que que tu plantou, meu irmão? Serginho. Olha só. Vamos lá. Você sabe o que que significa Vanessa? Vanessa é a filha do Zezé de Cabargo. Não, não, não. Calma. E da Zilu. Uma grande cantora. O nome da palavra. O que que significa da palavra Vanessa? Vanessa. Van é uma caminhonete, Van. Borboleta. Borboleta? Borboleta. Então não adianta você caçar a borboleta. Pegar ela e colocar ela num lugar e achar que você vai manter ela ali. Você tem que cuidar do jardim. Puta que pariu, bicho. Agora, pera aí. Entendeu? O certo é você cuidar do jardim. Quando você cuida do teu jardim... Borboleta vem. A borboleta vem. Eu vou cuidar. Tu conhece aquela história do lagarto e do gerino? O lagarto e o gerino. O lagarto, o gerino, o gerino, porra, falou, ia casar com a lagarta, né? Aí falou, vamos casar, tá, babá. Aí o gerino entrou pra casinha dele lá e a lagarta entrou lá pro casu dela, babá. A lagarta virou uma borboleta linda. A lagarta virou uma borboleta. E o gerino virou um sapo horrível, feio pra cacete. Quando o gerino, o sapo saiu e a borboleta viu o sapo feio pra caramba, falou, meu Deus, eu não vou casar com ele, não. Saiu voando. Só que o sapo foi, meteu o linguão dele, que ele tinha um linguão e, pá, comeu a borboleta. Moral da história, mesmo que você seja uma pessoa muito feia, se tiver uma boa língua, sempre vai comer alguém. Que absurdo, sério. Ah, não posso contar a piada agora? Ai, fresquinho. Pode, pode. Ai, fresquinho, não posso contar a piada. Essa é boa, mas essa é boa. Quem contou essa foi o João Soares, porra. Essa é boa. Essa eu nunca mais esqueço, porra. Esse é mal de mim. Mas o melhor da piada foi o pá. É. Mesmo que você seja uma pessoa muito feia, como é que é? A moral da história mesmo, que você conhece um cara muito feio, se você tiver uma boa língua, sempre vai comer alguém. Porra, puta piada inteligente. Mas me diga uma coisa. Espera aí, deixa ele contar a borboleta que posou no nome da borboleta. Vanessa, a borboleta. Vanessa significa borboleta. Borboleta. Aí você preparou o jardim. E aí? Cara, na verdade, assim, eu tava ali, andando na rua, na rua da cidade. Eu fui encontrar a Fadinha, a minha amiga. E aí a Fadinha, quando eu cheguei pra encontrar com ela, ela já tava toda saltitante, assim. Ela e uma outra amiga nossa. Tavam as duas saltitantes, assim. E eu, caramba, o que que houve? O que que aconteceu? Amigo, tu ex? Tu ex tá aí? Que ex? Aí eu, que ex? Eu falei, caramba, né? Aí, quantas ex, né? Naquela hora vieram na cabeça. Meu Deus do céu. Pô, peraí, peraí. Qual ex? Qual dela? Aí, que ex? Que ex? Aquela, amigo. Aquela. Na hora que ela falou aquela, eu virei assim, olhei. A borboleta. Era ela que tava ali do outro lado da rua. Já vestida de fadinha, assim. Já com a roupa lá da chapada. Com o chapéuzinho, assim. Eu falei, não tô acreditando que é você. Ei! Ei! É você! Aí ela fez assim, a carinha assim. Eu nunca vou me esquecer da carinha dela olhando pra mim ali. Aí, quando ela olhou pra mim, meu coração já... Já queria sair pela boca. Eu não conseguia mais pensar em o que que falava. Aí eu travei. Aí eu travei ali. Falei, caramba, e agora? Aí a minha amiga falou, vai falar com ela, cara. Vai falar com ela. Só faltou me empurrar, assim. Parecia um adolescente, né, de 14 anos. Parecia um moleque. Me senti um moleque ali. Ficou? Mas e aí? Aí cheguei. Falei, vamos tomar um açaí. Ela falou, não gosto de açaí. Poxa. Aí, caralho. Toma. Chupa. Aí eu falei, mas não tem problema. Eu tomo um açaí, você toma uma outra coisa ali. Tem um monte de coisa gostosa na lanchonete. E a gente ficou num papo ali de, sei lá, de um tempão conversando. Ela já tava separada, né? É. Dessa vez que a gente se encontrou, sim. E aí, cara, foi muito louco. Muito louco. Porque foi um sentimento tão grande que eu não parava de pensar nela, ela não parava de pensar e a gente não conseguiu fugir desse sentimento e juntou a gente. Mas naquele momento em que você encontrou com ela, por exemplo, você não havia... Há quanto tempo você não havia naquele momento? Tinha, sei lá, uns 20 anos. Uns 17 anos. Vocês namoraram então eram muito garotos, né? Muito. Eu tinha 19, ela tinha 17. Ah, era muito garoto. Então, cara, uma bicha... Foi, foi dos 19 até os 23, 24. Esse reencontro então foi uns 4 anos. Foi uns 4 anos, 4, 5 anos lá atrás. Você tinha 19 anos. Tava no auge do... Pô, tu era o pegador, tu era o malucão, porra. Pegador, pegador. É, o dado, porra... Ex-pegamor. Pô, o dado... Teve uma época na tua vida que você foi considerado um dos caras mais sexy do... Não foi pela extroagência? Não teve nada disso? É, você era um cara cobiçado, a mulherada corria atrás muito de você. Não, ainda é, porque a mulherada tá empolgorosa aqui no chat. Mas tudo bem, mas vamos lá. De 19 anos, você, pô, começou a namorar a Vanessa, que tinha 17 anos. Certo? Vocês namoraram quanto tempo? Foi uma paixão louca. E por que vocês se separaram naquela época? O que que aconteceu? Eu era muito moleque. É, e eu... Ela queria casar e eu queria conhecer a mim mesmo, até. Eu queria descobrir quem que eu era, eu queria descobrir quem que eram as pessoas e queria... É, não... Eu queria ter outras relações. Eu, eu... É um mundo sem o brilho, né? Não dei valor pra quem gostava de mim. E ela gostava de mim, de verdade, ali. Eu já, eu senti... E aí, quando eu comecei a me relacionar com outras pessoas, com outras mulheres, eu sempre tinha ela como referência de amor. É mesmo? E aí, eu sempre senti a falta daquele amor nas outras pessoas. Eu falava, ixi, essa aqui não... Não, não é aquilo. Não é igual a aquela. Não é aquilo. Não é aquilo. E aí, comecei a tentar buscar esse amor e fiquei rodando, e rodando, e rodando, até que eu cheguei de novo e olhei. Parou, né? Fez a curva toda, o mundo girou e foi parar no mesmo lugar. Vamos ver vocês terem, porque isso aí dá um roteiro de filme, porque dá um roteiro de filme que, realmente, por exemplo, eu te acho um cara muito sincero, pelo que eu te conheço já há longo tempo e tal. Então, às vezes, é até curioso saber, porque você vê, garotão, namorou, e você tá falando uma coisa aqui, que, de repente, até muita gente tá nos ouvindo agora, de repente, será que você já viveu isso? Você pode ter uma outra pessoa, mas você, às vezes, busca na outra pessoa uma coisa que você teve com uma determinada pessoa e que você sente falta. Então, você tinha outras namoradas, mas, de repente, às vezes, você fala, poxa, não é igual a Vanessa. Comparava. Você comparava. É inevitável, né? Quando você tem, tipo, uma relação com alguém e esse sentimento é gigante, assim, é inevitável você não sentir falta desse sentimento que foi gigante e que não é tão grande com outra pessoa. É um sentimento, né? Você sente, não é o que... Nem o que você pensa, é o que... É o que bateu, o que sente, o que vem dentro, né? O que que ela tem que as outras não tiveram? Ah, cara... É uma boa pergunta, né? Isso aqui é uma pergunta que, pá, é aqui de brother pra brother. Amor, o amor mesmo, eu acho que o amor dela... Mas as outras não tiveram te amado, porra. É diferente, cara. Então, ali é que eu quero saber o que que é diferente, bicho. Então, é... Eu acredito que seja... Ela é múltipla também. Ela é uma pessoa que canta, dança, atua e é um ser humano incrível. Além do talento que ela tem, ela tem um coração gigantesco. Ela é um... Não só comigo, mas... Assim, quando desliga a luz e tá no trânsito, ela vê alguém numa necessidade, ela desce do carro e ela quer ajudar a pessoa. Eu tenho que ficar segurando ela pra ela não sair, tipo assim, pegando dinheiro e dando pra todo mundo na rua, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, ela tem um coração... Gigantesco. Isso é uma coisa que você já viu em outras pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa que te prende, que te chamou a atenção. Você fala, puxa vida. E outra coisa também, ela é capricórnio, que é o meu oposto complementar no zodíaco. Eu sou canceriano. Ela também tem características que faltam em mim. Então, ela me completava de um jeito que também nenhuma outra, tipo, completou, entendeu? Assim, eu, pelo menos, eu vejo assim. E tu imaginava que um dia, depois de 17 anos, né, que vocês passaram 20 anos, vocês não se viram? Não. Você imaginava na tua vida que você agora tá vivendo o que você tá vivendo agora? Não. Porque a gente vê logo de cara que você hoje é um cara apaixonado. Você realmente tá de quatro pela mulher, apaixonado. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. O jeito que ele fala, pô, e é legal isso aí. E é difícil acontecer isso, entendeu? Quanto mais nessa vida que a gente leva, você realmente se apaixonar, dá uma... Né, você tá se dando e tá botando a tua cara pra bater, porque tá uma tremenda de uma confusão aí, né, bicho? É. As pessoas julgam. Você fica muito chateado quando criticam ela. Como é que tá a sua cabeça? Com certeza, com certeza. Porque ninguém tá sentando o pau, outros elogiam a porra aí. Aquele Davi, aquela treta com o Davi. Qual é a sua parada? Tu tá puto com o Davi? Como é que tá sentindo? Não, de forma alguma. É um menino maravilhoso. Moleque cheio de gás, cheio de... É um coração também puro, valente. Falaram que ele vai ganhar. Falaram que ele vai ganhar. O pessoal tá falando que ele vai ganhar. Tu acha que ele vai ganhar? Cara, eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu tô torcendo pra que o melhor vença, assim. Se ele for merecedor, ele vai ganhar. Entendeu? Eu acho que quem tem que ganhar é quem merece o prêmio. Sabe? E aí, eu acho o seguinte... Tu acha que a Vanessa merece o prêmio? No meu ponto de vista... Pergunta difícil. No meu ponto de vista, merece. Porque eu conheço ela há 20 e tantos anos. Eu não conheci ela há um mês, ali, dentro de um confinamento, com uma visão limitada. Porque a visão que as pessoas têm dentro da casa é diferente da nossa, aqui fora. E, assim, você sabe disso. Lá dentro, a gente não tem 360 câmeras. Você não vê o que estão falando no quartinho. Uma visão parcial. Uma visão parcial do líder. Entendeu? Uma visão parcial só. Você vê o seu lado ali. O que você está vendo. Exatamente. Exatamente. E aí, ela vivenciou ali dentro da casa, no começo. O Davi estava com muita gana, com muita vontade. Ele falou umas coisas ali que depois ele se arrependeu. Né? Inclusive, ele pediu desculpas várias vezes, para várias pessoas. E, para a Vanessa, foram algumas falas muito problemáticas, porque ela é defensora do movimento LGBTQIA+. Ela é defensora desse movimento e é um grande público que ela tem. É um grande público da carreira dela, que acompanha ela ao longo da carreira. Então, quando falou dessa galera, ela pegou para ela e aquilo bateu no coração dela. Mas quem falou o quê? O que aconteceu no vídeo lá? Quem, numa discussão lá com o Nizane, falou, porque eu sou homem, eu sou viado, eu sou homem, eu não sou viado. Quem falou isso? O Davi. E ali, naquele momento, ela pegou aquilo como, tipo, caramba. Como assim, viado? Porque o viado é menor do que o homem, sabe? Está diminuindo aqui a classe que eu mais amo, que eu amo e tal. Ela comprou o barulho da parada. Ela comprou o barulho da parada. E aí, tiveram duas vezes também que ele colocou linguiça, calabresa, botou carne no feijão, que ela tinha separado para fazer, que ela deixou de molho, que foi uma coisa que, inclusive, ela aprendeu comigo. Você sabe que as leguminosas, a gente tem que fazer o remolho dela, para não fermentar na nossa barriga e não gerar gás, você não ficar com azia, com aquilo fermentando dentro de você. Então, você deixa, cada grão tem um período de remolho que você faz. Eu estou imaginando essa turma do Big Brother. Ela querendo fazer isso. Os caras falam, bota a linguiça aí. Bota a linguiça aí. Entendeu? Bota as carnes secas todas aí. Mas o que é? Ela é macau, porque ela é vegana também. Ela é vegana. Ela é vegana. Porra, bicho. Ela é vegana. E aí, quando ela acordou no dia seguinte, ela não tinha proteína para comer, porque tinha colocado a carne e a calabresa. E aí, ele falou, é só tirar. É só tirar, tadinho, na inocência, porque ele não sabia que não é só tirar, porque fica ali o gosto, a gordura, tudo da carne fica no feijão, né? E aí, até uma... Mas ele parecia um garoto bom também, assim. Ele é um garoto bom. Esse moleque aqui. Ele é um moleque bom de raça. Todo mundo erra ali. Esse menino, ele é o... Ele é motoboy, é isso? O Davi King é o motoboy? É, acho que é motorista de aplicativo, né? Ah, tá, tá, motorista de aplicativo. Aquele Carlinho Vidente, eu tava lá em São Paulo, ele deu uma entrevista lá no... Como é que é o nome da Metropolitana, lá o... Meu Deus do céu, que é o outro esquecido. Sei. Ratinho, não? Não, pô. Chucu, não. Como é que é o nome? Chupim. Chupim. O Carlinho Vidente falou que o Davi vai ser expulso. Ih... O Carlinho Vidente falou isso. É mesmo? Expulso. Falou lá no programa do Chupim. Depois o pessoal entra no YouTube aí, falou que ele vai ser expulso. Que ele não vai ganhar o Big Brother. Então... Esse Carlinho... Mas eu... Você acredita nessas coisas? Não sei, cara. Tudo é possível. A mãe Michelle, que esteve aqui no programa, ela adivinou que o Botafogo ia perder, não ia ganhar. Não ia ganhar o brasileiro. E falou que a Xerazade falou assim, se ela chegar até a final, ela ganha. Mas ela não vai chegar na final. Vai acontecer alguma coisa com ela que ela vai sair da casa. Mas isso aí não precisava ser evidente pra saber que o Botafogo não ia ganhar, né? Não, mas ali... Mas ali o Botafogo tava numa posição real que não tinha como perder. Ó, meu filho, eu tenho um filho que é rebelde. Meus três filhos, dois... Tu tem três filhos já? Três. Dois são Flamengo e um virou Botafogo, Dudu. Com o meu nome. Virou Botafogo e... Botafoguense. Com a camisa. Papai, hoje pro Botafogo. Vou lá no... Vou lá no... Nilton Santos. Vou lá no Engenhar o Zéu. Botafogo. Pô, filho. Quer sofrer mesmo, cara? Nossa família. Meu avô, o pai do meu pai, ele jogou no Botafogo. Ele foi, inclusive, um dos artilheiros da década de 30. O Vadinho. Vadinho foi um dos caras que mais fez gol no Botafogo na década de 30. Tá lá nos autos lá da... Uhum. Da... General Severiano lá. Severiano. Teu pai era o flamenguista roxo. Roxo. Vivia camisa flamenguista ilustre. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, mas aí a família evoluiu. Meu pai virou a ovelha rubro-negra da história. E a gente, porra, já nasceu feliz, cara. Campeão com o Zico naquele time que era uma seleção. É verdade. E ali, a partir dali, não tem como a gente voltar pra trás, filho. E aí, tadinho. Aí eu fico botando pilha. Fico botando pilha. E ele faz só pra... Então, cara, aí ele faz pra contrariar. E aí acabou virando uma coisa que ele gosta. Ele gosta mesmo do Botafogo hoje. Mas eu falei pra ele, eu falei, filho, ó, eu já acompanho o futebol aí há mais tempo que você. Não vai ganhar, não. Eu tô te falando agora. Você vai sofrer. Ô, Dado, tô perguntando aqui o seguinte. Rosana de Cacho tá perguntando o seguinte. Se você pudesse entrar no Big Brother e pudesse falar com a Vanessa durante cinco minutos, o que você diria pra ela? Se eu pudesse... Entrar no Big Brother, assim, você entrasse pra uma sala e você pudesse falar com ela durante cinco minutos. O que você falaria pra ela? Porra, essa foi boa, né, velho? Porra, o que você falaria pra ela em cinco minutos? Você ia sentar no quarto e falar, Vanessa, é o seguinte. Parará, 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 parará. Vamos ver. Dado do Olabella entrando no Big Brother durante cinco minutos pra falar com a Vanessa. O que você... Você ia alertar ela de uma coisa? Você ia dar um conselho? O que você ia falar? Ou ia beijar ela? Ia fazer amor com ela? Exatamente. Eu ia chamar ela pro banheiro ali, que é o lugar que não tem câmera, entendeu? Eu ia beijar ela toda, meu amigo. A saudade que eu tô. Porra, não tem câmera, né? Não ia falar nada. Na fazenda do Big Brother tem câmera. Bixi, então não tem pra onde levar ali. Porra, não ia falar nada. Tem que falar, né? Tem que falar, porra. De repente, tu ia dar um toque nela, algum vacilo que ela tá dando, alguma coisa que ela teria que fazer. Cara, eu acho que os vacilos que ela deu, ela já... Ela já teve uma resposta do público. Porque lá dentro a gente tem alguns termômetros, né? A gente tem algumas respostas. E o paredão ali, a roça, né? Pra fazenda. Quando volta do paredão ou da roça ali, da quase eliminação, é uma resposta. Você deduz que o público... O público tá vendo coisa que você não tá vendo. Então, tanto que ela já mudou o jogo dela. Ela já não tá mais, tipo assim, achando que o Davi era o que ela achava que ele era. Entende? Hoje, ela tá muito mais solta dentro da casa também. Porque ela começou com alguns medos, alguns receios de acharem isso ou acharem aquilo. Hoje, ela tá vivendo mais ela. Ela fez essa semana uma coisa linda, cara. Que eu até me emocionei vendo. Que ela falou dos corpos reais. Porque a Yasmin... Não sei se você viu isso. Eu sou, Vila. Alguém criticou a Yasmin, o corpo, né? E ela ficou de biquíni, né? Ela ficou de biquíni. É, o Lucas, né? O Capoeira, ele chegou e falou o que tinha rolado dentro do quarto lá quando o Nisan saiu do programa. E contou pra Yasmin. E isso bateu nela forte. Ficou super triste. Ficou super triste. E aí, a amiga Vanessa chegou e falou assim, não, cara. Você não vai ficar triste por isso. Falou que ele tinha entrado na mente dela, né? A gente não precisa entrar nessa noia de padrão, de beleza. A gente não precisa ficar nessa noia. Ela pegou e organizou um desfile de corpos reais. E aí, cada um que tinha um medo botava ali pra fora o seu medo falando pra ela. Ou o seu preconceito. Ou a sua dor, né? A sua dor ali. E botava a dor pra fora pra ela. Olha, eu também tenho. Eu também tenho dor. Eu também tenho. E todo mundo tinha um tipo de dor ali. Claro, todo mundo tem. E ali foi muito lindo. Foi, assim, foi uma jogada que eu acho que foi uma das situações mais lindas que eu já vi em todos os realities que eu já acompanhei. Muito bacana. Porque foi um movimento onde eu acho que muita gente em casa se identificou com aquilo também, sabe? Sim. Muita gente tem problema com o próprio corpo. Muita gente tem vergonha. Acho que ela falou, eu tenho celulite, eu tenho celular. Ela falou, eu tenho peitos pequenos, mas eu amo os meus peitos sinceros. Eu achei lindo isso. E você gosta do peitinho dela? São sinceros. São de verdade. Eu amo a sinceridade. Eu amo a verdade. Tu gosta dela toda, do jeitinho que ela é. Tu gosta. O que você mudaria na Vanessa se você pudesse mudar? Tu mudaria o que nela? Cara, eu acho que eu mudaria em mim. Se eu pensasse em mudar alguma coisa nela, é porque... É... Não tá apaixonado, o cara tá cego, né? Cara, você... Tá apaixonado, né? Rabelo, o cara tá apaixonado. Eu acho que assim, primeiro que eu acho que você... Que bom, né, cara? Daqui a pouco ele vai cantar a música que ele fez pra ela aqui. Eu acho que você... É... Obrigado, obrigado, Rabelo. É... Você tentar convencer o outro de alguma coisa é uma tentativa de colonização. e aí você tá querendo mudar a pessoa pro seu... Aí já não é mais a pessoa. É quando você... Se quer mudar, já é uma coisa errada. Aí quando você mudar a pessoa, quando você mudar ela pro que você quer, aí você não vai mais querer. Porque... Quando a gente ama, meu irmão, aquela pessoa que a gente ama, ela é perfeita, né? A gente não tem que mudar nada. Tu tá amando, tu tá apaixonado. Qual foi a tua reação que você teve quando ela teve a reação dela contra o Davi? Como é que foi a tua reação? Como assim? Quando ela teve a reação dela contra o Davi. Lá dentro? É. Como é que você reagiu? Você falou, puta malandro. Não era... Não devia ter feito isso, porra... É, porque ela não sabia que ele tava sendo o querido aqui fora, né? Lá dentro, pra ela, ele tava apresentando defeitos pra ela. Ela tava vendo coisas que pra ela era muito séria. E aqui fora, a galera, tipo assim, relevou. É... Tu ficou preocupado, tu? Você ficou... Claro. Tu ficou, porra, que cacete agora, bicho. Ficava falando, meu Deus, porque ela fez só um, realmente, um... uma parte da coisa. É. Ela viu aquela parte do cara. De repente, o cara foi legal lá com os outros lá atrás, você não soube. Então, mas eu quero saber a reação dele, por exemplo. Então... Eu falei pra... Então, mas aí é que tá. Eu fiquei nervoso, assim, na época, porque eu... Como eu conheço a Vanessa muito bem, começaram a chamar ela de racista. Começaram a chamar ela de coisas pesadas que não faz parte da essência dela. Eu conheço. E aí eu comecei a defender o ponto de vista dela, mostrando que, tipo assim, pra ela aquilo era uma coisa grave. Só que, cara, no Brasil, a gente tem a fome. Então, o veganismo passa a ser uma coisa supérflua, uma coisa que, pô, a gente come o que tem, come o que pode, come o que consegue comer no Brasil. Só que as pessoas não sabem que, inclusive, o veganismo é a cura da fome. E você não precisa ser Einstein pra entender essa equação, por exemplo. Você não precisa ser um matemático pra você entender que é simples. Por que o veganismo acaba com a fome? Porque a natureza dá a comida? Não. Você tem hoje 70 bilhões de animais assassinados por ano. E você tem, em média, 75% da produção de vegetais é destinado pra alimentar os animais. 75%, quase 80% da produção de todos os vegetais, principalmente os grãos, milho, soja, trigo e cevara. Soja. É. Esses principais, soja, você tem quase 80% da produção pra alimentar os animais. Se você tira os animais dessa equação, que a gente não precisa ter 70 bilhões de animais, isso existe porque as pessoas comem os animais. Então, se você reduz essa população gigantesca que existe de animais e pega esse 70% de produção de vegetal que já é produzido pra alimentar os animais e distribui entre a população, acabou o problema da fome. Ó. Então, é muito além, sabe? O movimento vegano, ele é muito além de uma dieta. Ele é, pra mim, assim, o degrau que a sociedade precisa escalar pra melhorar a vida de todo mundo. Pra melhorar não só a vida... Porque as pessoas pensam que veganismo é uma coisa de rico. Porque as pessoas têm a cabeça de mercado. Têm a cabeça da prateleira do mercado. E veganismo não é isso. Veganismo é... Você é vegano... É ir na feira, comprar arroz, feijão, brócolis, banana, batata, você tem tudo isso. Inclusive, que é o mais barato, sempre foi o mais barato. Isso que sempre sustentou a massa. E o que mais alimenta, né? O arroz, o feijão, a farinha de mandioca, a batata... Você é vegano há quanto tempo? Começou há quanto tempo? Já tem quase 10 anos. 10 anos, bicho. É. Diz uma coisa, brother. E aí, isso também, pra ela, pesou, sabe? Então, pra ela, teve peso, situações lá dentro da casa diferentes das pessoas aqui fora, que não enxergam o veganismo com esse peso. Então, pra muita gente, aquilo é uma frescura. Eu quero saber o seguinte, bicho, que eu acabei não conseguindo aqui realizar o que eu queria saber. Tu tava na chapada. Aí tu viu a Vanessa. Ela te viu. Você se aproximou. Aí veio aquele filme, porra, de 20 anos atrás. Aí tu falou, meu irmão, tu não tá acreditando. Tu olhou pra ela, pá, naquele mesmo dia vocês já ficaram juntos ali, já foi ali aquela energia, aquela... aquela atração, aquela coisa. Porque, pelo que eu tô entendendo, ela também, eu acho que nunca te esqueceu. Eu não sei como é que... Porque... eu não sei, porque ela casou, teve filho, você também foi pro outro lado, teve filho, pai e tal, e de repente... 20 anos depois. Isso dá um roteiro de... Isso dá uma série, né, meu irmão? Dá uma série. Isso aí as pessoas... Atenção. Atenção você, que é ganhar muito dinheiro e fazer uma série. É uma série. Da Dona Bela, é uma série. Porra, o cara já se meteu uma porrada de maluquice, teve uma porrada de mulher, Se encontram 20 anos depois e quando ele se encontra ela vai para o reality show. Não, ela vai para o reality show, é onde ele já teve também no reality, ganhou, blá, 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 É bem doido. E ninguém sabe o que vai acontecer quando sair desse negócio. É bem doido. Pô, o cara tá aí, fez música pra ela agora, porrada de gente te ama, porrada de gente te xinga, porrada de gente te xinga todo mundo, porra, e tu vai vivendo, aonde vai dar isso? Isso dá uma série, bralho. É verdade. Isso dá uma... A sua vida dá uma série, meu irmão. Porrada com o João Gordo, aqui o pessoal tá falando, e o João? E o Machado? Calma, meu, vou chegar lá, calma, bicho. Porra, o Dado, porra. Dado, você realmente é polêmico. Pô, tu é polêmico, meu irmão. Olha só, dentro da barriga, dentro da barriga, eu já tava causando. Porra, eu nem tinha saído da barriga da minha mãe, já tava causando. Tinha um diretorzão da Globo na época, que comandava tudo, e... e aí ele encheu o saco, porque o Moacir Franco tinha um programa de domingo. Gente docente. Moacir TV. Moacir TV, tá. Moacir TV, o programa de domingo da Globo na época. E o programa tinha caído, o Ibope, e a Globo, pra levantar o Ibope, chamou algumas atrizes pra fazer teste na época. Aí levou a Débora Duarte, a Regina Duarte fez. Elas fizeram, se saíram bem, a minha mãe foi fazer o teste, minha mãe... Bluf! Pegou. Pepe da Rodrigo. Minha mãe começou a apresentar o programa junto com o Moacir. Olha só. Só que a minha mãe era atriz, ela não queria ser apresentadora de TV, ficar ali no comercial, vendendo produtos e tal. Ela queria voltar a fazer novela. E aí... Olha essa história. Essa história vai começar, começa a série. Porra, e aí? Pô, tô gostando, velho. Aí, aí, aí o... O Moacir ia lá, reclamar com o diretor, falava... Pô, o programa se chama Moacir TV e... Só a pepita que vende? Só a pepita que aparece? Mas o que eu posso fazer? O comerciante, o comercial, quer que ela venda os produtos, eu não posso fazer nada. E a minha mãe ia lá e falava, pô, eu quero voltar a fazer novela. Eu não quero mais fazer isso, eu sou atriz de novela. Aí, de tanto os dois reclamarem, ele falou, chega, acabou o programa, é... Você, vou pensar no que você vai fazer e... Pepita, você... Você vai fazer o sonho, você vai realizar o seu sonho da vida, que era fazer uma mocinha da novela das oito, na época, que ela queria fazer a mocinha da novela das oito. E aí... Eu cheguei. Como assim? Aí... Buf! Eu cheguei dentro da barriga dela. Já chegou no tumulto, né? Já chegou... Ah, foi assim que ela conheceu o teu pai? Foi isso? Foi. Aí meu pai chegou pra ela... Ah, olha só. Meu... Que novela era essa? Meu pai já tinha conhecido ela antes. Foi aí que eu cheguei dentro dela. Eles já estavam juntos há uns dois, três anos. Ah, tá. Eles já estavam juntos. É. Aí que você chegou junto da novela. É. Que ela tava realizando o sonho. Que ela ia realizar o sonho da vida dela. E aí o meu pai, já macaca véia de televisão, falou, pô, segura, não fala agora. Se você fala agora... Que tá grávida. Que tá grávida, você não vai fazer o personagem. Porque não existe mocinha grávida. Não tem como a mocinha tá grávida. E aí... É... Minha mãe falou, Não. Eu preciso ser honesta. É... Preciso... Preciso ser honesta com a minha empresa. Com aonde eu tô trabalhando. E foi. E aí ela voltou aos prantos. Voltou chorando, chorando e chorando. O que que houve? Não chorava e chorava e chorava. Meu pai, do jeito que era, né? Não quis nem saber o que que falou. Pegou o carro e invadiu. A Globo? É. O Dolabella? É, com segurança segurando ele. O Caz Eduardo Dolabella? Tira a mão de mim, é. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Sai, me solta, me solta. Subiu, pegou o diretor, botou no teto e falou, Você não tem coração, cara? Você virou o quê? Uma indústria? O que que você quer? Matar meu filho? E olhando no olho, assim, ó. Que isso? E aí... E aí, meu pai ficou 15 anos fora da televisão. Eu cresci nesse ato. O Ritão... Ritão, é... É mesmo? Eu conheci teu pai. Sabe que eu tenho uma experiência com teu pai? É muito louco, né, Brânia? Eu tava com a Mary, nos Estados Unidos. Essa é a história. Eu tava também. Eu tava, molequinho, me lembro. Tu tava? Pequenininho? Pô, tava eu, a Mary. Quando ela casada com a Mary. Então isso aí tem, porra, mais de 30 e poucos anos. Tava nos Estados Unidos. Tua mãe, Pepita, teu pai. O caso é do Eduardo Dolabella. Papai, a gente conversando, passando naquela imigração ali. Porque ele passou, né? Porque passa uma pessoa primeiro, depois vai a outra. Isso. Quando ele passou... O detector de metade. O cara perguntou lá, você tá com alguma coisa? Ele falou assim, ó. Tô aqui cheio de bomba. Aquele jeito dele, engraçado. Não, não foi isso, não. Como é que foi o negócio? Vocês sempre jogaram ele no chão, algemaram ele. O que ele falou? É que ele tava passando a mala, as malas, né? A mala dele, aí ele passou a mala da minha mãe. E aí passou no raio-x. E na hora que passou no raio-x a mala da minha mãe, a mulher ali que tava ali de segurança, aquela senhora gordona assim, preta, americana, ela perguntou, o que é isso aqui? Pro meu pai, assim, aí meu pai respondeu, a torna, respondeu sério, falou, disse a machine gun. É uma metralhadora. É, foi isso aí. Só que era um secador de cabelo da minha mãe. Era um secador de cabelo que tava dentro da mala. E ela perguntou, o que é isso aqui? Ele falou, disse a machine gun. Na hora que ele falou, disse a machine gun, acho que ela apertou um botão. Embaixo ali. Começou a sair polícia de dentro da parede. Aí jogaram ele no chão. Aí jogaram ele no chão, o gemário, eles na nossa frente, meu Deus, o que que houve e tal? Ela falou assim, vai ser o coelho. Tá todo mundo preso. Foi eu, o mérito. Porra, ninguém viajou. Foi uma merda, meu irmão. Foi uma brincadeira. E ele no chão, o gemado, meu irmão, a polícia brotou do nada. Os Estados Unidos é seríssimo esse negócio. Meu irmão, jogou no chão, o gemou. Aí a sua mãe chorando. E você foi, eu tava aqui também. Mas teve uma outra também no trânsito, não teve? Com você, que a polícia queria te prender, porque você foi brincar alguma coisa, você foi fazer o grupo polícia, o polícia acho que não gostou muito também, não teve uma dessas? Já teve vários. E aí ele teve que falar, não, 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 peraí. Pegadinha do malandro. É a pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Ele é. Pegadinha do malandro salva ele de tudo. Ele é na contramão. Ele é um artista do Brasil, ele tá fazendo lá fora. Lá fora. Lá fora, teve. Ele falou, não, ele tá fazendo uma brincadeira, ele não tá te ofendendo, porque o polícia achou que o sergente tava ofendendo. Ele tava tirando o... Eu não sabia falar, eu só sabia falar, iaié, o cara, lá lá lá, foi iaié. Aí você já falou, glu, glu. Aí, pô, glu, glu, cacete, meu irmão. Cacete, meu irmão. Porra, meu irmão. E vem cá, o que que você, quando você perdeu o teu pai, você tinha quantos anos de idade? Eu tinha vinte e... Vinte e dois. E quais são as lembranças que você tem do teu pai, assim, quando você... O que foi o teu pai pra você? E quais são as lembranças que você tem dele, assim, você acha que... Você ainda sente muita saudade dele? Muita. Não tem um dia, não teve um dia, um momento que eu não pensei nele. Eu penso nele direto. Se o cheiro me lembra ele, eu vejo coisas que me lembram, eu ouço música que me lembram. Ele era uma pessoa muito marcante, né? Ele era uma pessoa muito... Ele falava seis línguas, né? Era um cara que viveu intensamente a vida e... Tinha uma cultura gigantesca e... E era uma enciclopédia, assim, sabia muita coisa. Então, ele era meio que um alicerce pra mim. Ele era um chão, assim, na minha vida. Tudo que eu vivia, tudo que eu fazia, eu ia conversar com ele antes. Eu chegava, falava, e aí, o que você acha, pô, dessa gata que eu conhecia, a Vanessa? A Vanessa, na época, eu apresentei... Sério? Ele chegou... Sabe o que ele falou pra Vanessa? Ele chegou pra ela e falou, quais são as suas intenções com o meu filho? E ela, assim, ela não entendeu, ela inverteu, né? Isso aí, curte. E ele gostava de fazer ciúmes. Então, ele botava a Vanessa sentada no colo dele e falava no ouvido dela, vamos fazer ciúme nele, vamos fazer ciúme nele, quer ver? E eu, caralho, filho da mãe, o que ele tá falando no ouvido? E ela fazia o jogo, e eu, filha da puta! E ele era o meu melhor amigo, cara. O cara que é o meu parceirão. Eu falava com ele 20 vezes por dia. As primeiras cenas que eu fiz na vida, no teatro, na TV, eu ia lá bater com ele, ele me dava vários toques. Um grande ator teu pai, cara. É. Eu lembro que ele tinha uma naturalidade, que ele não parecia personagem, ele parecia que era o cara mesmo, que era tudo tão natural a forma dele fazer, que parecia de verdade, né? Ele tinha uma escola que... Aliás, ele me deu esse livro, que é um livro... Deve ser um isquinho, assim, com um isquinho. Era um livro. Cigarrinha, um isquinho. É, mas ele, quando eu nasci, ele parou de fumar. E de beber também, porque ele pegou a diabetes e aí não... É, diabetes. É. E aí, por nós, ele deixou o cigarro e a bebida parou geral, com 45. Mas ele tinha um livro, cara, que ele me deu, que se chama... O título do livro é Don't Act, Please. Não atue. Por favor. Por favor. E aí você... Mas é isso. É isso. Ele era, né? Ele incorporava ali o personagem. É verdade. Ele procurava não... A escola dele era essa. Ele tentava ser aquele cara. E ele... Pô, pra mim... Já tava à frente lá atrás, né? É, próximos que eu já vi, assim, de perfeição formal. E você deu muito trabalho pra ele na tua adolescência, na tua infância. Como é que foi a tua infância? Porque, pô, você... Tem muito trabalho. Você deu muito trabalho pra tua mãe. Tua mãe, por exemplo, ela... Pô, a tua mãe deve... As coisas que aconteceram na tua vida... Mãe que é mãe, a gente sabe que eu sou pai, você também é pai, sacou? Então a gente se preocupou muito com nossos filhos. E você deu muito trabalho, né, cara? Porque, porra, uma hora você tava metido numa confusão, na outra você tava não sei o que lá. Na outra, no culé, eu não sei como é que foi a tua... Lembra que eu falei que eu já... A confusão já chegou comigo dentro da barriga? A confusão também, às vezes, ela me procura. Desde moleque. Eu chegava num colégio, por exemplo, novo, que eu saí de um colégio que eu... Tem isso também. Eu estudava na... Em Ipanema, no Chapeuzinho Vermelho. Aí fui morar em Santa Tereza com o meu pai e fui estudar no SEAT. Quando eu cheguei na sala de aula, teve um colega de sala de aula que eu nem conhecia o cara. Chegou, ao invés dele falar oi, tudo bem, ele me deu um soco na cara. Do nada? Do nada! Porra, sacanagem. O que tinha condizão? Eu devia ter, sei lá, uns 10, 11... Do nada já te deu um soco? Nada. Não falei, não cheguei a... Nem falei nada. E aí? E aí? Tomou o soco... Cara, porque... Eu acho que tinha coisa de ser bonito. As meninas ficavam oriçada. E aí o cara sentia ciúmes. Entendeu? Eu entendo isso. O menino sentia ciúmes e falava, meu irmão, vou te pegar. E aí tinha uns que não seguravam. Nessa época tinha essas coisas mesmo. A gente chama de reca, né? Hoje. É, reca. Ah, reca. Entendo bem isso. É, você ia ser o cara que dava o soco das pessoas, né? Você era o cara que dava o soco, né? Era. Hein? Mentira. Sem, sem, cacete. Vem cá. A tua beleza te ajudou muito ou a tua beleza te prejudicou? Então, acho que ajuda e atrapalha, né? Quando foi que te ajudou? Ela abre a porta e fecha a porta. Quando foi que te atrapalhou? Porque abrem umas, fecham outras. As pessoas acham que você tá ali por ser bonito ou... ou, sei lá, porque você é filho de alguém ou porque... Isso também é outra coisa. Também é outra coisa. É, isso que eu ia falar. Você como filho de dois atores, né? Dois grandes atores e a grande atriz e tal, isso deve ter falado. Pô, o cara não tem talento. O cara tá ali porque é filho do Eduardo Roberto, do cara da Pepito. É, eu ouvi muito isso e o que falam da Vanessa também, né? Eu já ouvi a galera falando do Zezé de Camargo, né? É verdade. Vocês têm isso em comum, né? Então, a gente tem que correr triplicado, né? Pra... Pra justamente, assim, falar, não, peraí. Ô, bicho, faz uma harmonização e fica feio, brother. Faz o efeito ao contrário, assim. Desarmoniza, né? Não, desarmoniza, meu. Porra, tá incomodando. Primeira pessoa vai desarmonizar. Tá incomodando e começa a fazer uns bagulhos esquisitos, brother. Tu nunca pensou em ficar mais esquisito, não? Mas não tem essa fama? Porque, porra... Tá doido. É, porque, porra... Nosso corpo é nosso templo, cara. Eu acho que, assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Eu... Nunca fiz procedimento. Eu acho que a beleza, ela não vem de fora pra dentro. Mas é bom. Daqui a pouco, tu vai precisar fazer uma harmonizaçãozinha aí. Fala isso, fica ser bonito. Fala lá no... Fala lá no espelho, espelho meu. As meninas lá no espelho, espelho meu fazem milagres. Eu já fiz lá. Tiram o bigode. Eu falo isso pra minha filha, cara. Direto. Porque ela tá agora começando com o negócio de maquiagem, se colorir e tal. Mas as meninas... Eu acho incrível isso. Tem que fazer, brother. Só que eu acho mais importante colorir as células. Colorir o terreno biológico. O cara é maluco. Eu tô falando aqui de... Porra, eu tô falando aqui de... Como ele mudou, né? Eu tô falando aqui de... É sério, cara. Você mudou o rostinho, porra. É sério. É se alimentar bem, não comer porcaria. Não, não tem com essa... Entendeu? É sério. Esquece esse bagulho. Tu vê uma mulher na praia, tu começa... Eu vou mudar a célula colorida dela. Pô... Tu vê aquela... Essa célula não está muito bem. Ele mudou muito, Rabir. Mas é, cara. Mas é. Eu vejo isso. Mas é legal. Mas eu acho legal. Tu olha pra uma mulher hoje em dia. A mulher passa na praia contigo de biquíni ali. Porque por toda hora. Não é possível que tu não olhe. Agora mudou também. Não olha mais. Pronto. Eu tô em São Paulo, cara. Como é que eu vou estar... Ah, em São Paulo não tem praia. Não tem praia. Não tem praia. Tá bem. Então uma mulher passa ali no Ibirapuera com aquela roupa de ginástica bonita e tal. Aí tu fala... Tu olha pra árvore... Que célula é essa? Tu olha pra árvore... Que célula é essa? Tu olha pra ela... Pô, Rabir. Não tô conhecendo não, Rabir. Eu procuro olhar pra árvore, cara. Essa célula não tá muito legal, hein? Rabir. Ali mudou muito o Rabir. Mudou. Que bom. Se eu olhar pra mulher é uma baixinha nervosa, cara. Aí, ó... E a gente sabe que com a experiência, né? Vivendo... É mentira. Tem perna curta, né? Opa! Então eu acho que uma das coisas que eu acho que eu aprendi na vida é viver na verdade. É viver a verdade. Ahn. Porque, meu irmão, se você tá com uma pessoa e tá olhando pra outra... É, já, já... Mas às vezes a gente olha até com novidades. Pra saber se, porra, passou. Tu não olha mais. Mas se cobiça... Mas tu mudou demais, porra. Eu olho. Eu olho, mas se cobiça... Você gosta de vegano, cara. Só que pra mim já tá... Esse lugar já tá... Já tá ali. Já tem o lugar. Entendeu? Já tá ocupado. Esse lugar já tá ocupado. Exatamente. É, verdade. Tem superchat aqui, olha. O Gustavo Constantino tá perguntando. Dado, você aceitaria um convite para o BBB? Pois assim como o Arthur Aguida era cancelado aqui fora, entrou e ganhou. É... Seria histórico você ganhar os dois maiores diários do Brasil. Olha aí, quem sabe? Gustavo Constantino. Obrigado pelo superchat. Tem que ouvir. Ele mandou... Tem um superchat. E tem um outro aqui também, né? Ele é pegadinha. Ah, é? Pegadinha. Ah, entendi. É, é. Querem fazer pegadinha. Então a gente te pegou também. Eu quero saber o seguinte, meu irmão. Eu quero saber o seguinte. Mas deixa ele responder. Respondeu o quê? Ele respondeu, Brazio. Respondeu? Vai ou não vai? O quê? Iria. Eu iria. Ele falou que eu queria, claro que eu queria. Ele queria, né? Ô, bicho, pô, tu acha que não vai? Você acha que é todo mundo que vai querer ir para o BBB? Ah, esquece, meu irmão. Eu juro que eu não iria. Ô, Rabelo, tu... Deve ter nem mais idade para isso. Mas assim, tipo... Se me chamar, você não iria. Tu é louco para aparecer no fone, meu irmão. Sou o ator mais aparecido que existe. Oscila, é. Sou o cara mais na minha, mais... Estou quase envergonhado. Esquece, bicho. Porra, tá louco para aparecer. Ô, dado, eu quero saber o seguinte, meu irmão. Eu quero saber qual o dado que está aqui na minha frente. Que é o seguinte. Eu conheço quatro dados. O dado do Olabella. agora está apaixonado. Eu acredito que você está apaixonado. Eu vejo nos seus olhos, bicho. Está apaixonadinho. Está apaixonado, tá. Olho brilhante e tal. Mas vamos lá. Tu está agora... Ela está lá trancada no Big Brother. Está lá trancada. Não sabe de nada. Não vai saber de nada. Aí tu está chegando em casa, lá na chapada. Chega lá meio chapado. Aí tu vê uma chapadinha. Tu vê uma chapadinha e fala... Dadinho. Eu estou aqui meio carente. Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Vegano. Boa. Gostei. Ela foi muito boa. Ô, o dado, tu acha que a carne é fraca? A carne é vegana. Tu acha que você chegasse assim, carente, na chapada, sozinho e tal, bababá, se chegasse assim, uma mulher como... Vamos aqui. Juliana... Paz. Juliana Paz. Porra, que é o... Não, Juliana Paz. Chegasse assim, a Juliana Paz. E falasse... Dado, estou tão carente. Você podia vir aqui no meu barranco, aqui na minha casa, para fazer um cafuné aqui, porque eu estou tão carente. Você iria... O que você falaria para ela? Dado, Dola Bela. Hoje? É. Pô, cara, de forma alguma. Minha gata está... Minha gata está dentro de um confinamento lá, pô, segurando a dela. Eu vou segurar a minha aqui, gatona. Você sabe, pô, você, Juliana, ainda conhece ela. Você está ligado. Tu dispensaria a Juliana Paz? Você está ligada que ela está lá. Isso aí vai dar merda para mim, para você. Sério? Que é casada também. Com o meu xará, inclusive, Carlos Eduardo. Sério, Dússio? É, meu irmão? Tu dispensaria ela? Hein? É, Sérgio. É... Diz uma outra, uma outra porra. Isso não é questão de outra. Qualquer um que a gente falar. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Sabrina Sato linda. O lugar já está ocupado. Perfumada. Falasse, Dado, me dá uma carona, eu estou tão carente. Você me levaria para comer uns churros? Você daria uns churros para ela? O que você diria para Sabrina Sato? Você diria o quê? Você diria, vai nessa, vai nessa. Vai nessa. Ele mudou. O Dado, o Dado mudou. Hoje você é um cara fiel. Tu sempre foi fiel? Agora é papo reto. Tu sempre foi fiel ou você nunca foi fiel? Então, cara... O que é o papo reto? Eu sempre fui fiel, só que eu era fiel aos meus sentimentos e egóicos na época, quando eu era moleque. O que quer dizer isso? Pode comer todo mundo. Eu era fiel ao meu sentimento do ego. Eu era fiel ao que eu sentia no momento, o prazer momentâneo, o prazer ali do momento. E aí, acabei machucando muita gente. Acabei me machucando, porque eu machucava o outro e aquilo. Ação e reação que você planta o que você colhe. Então você não... Mentira, tem perna curta. Você nunca foi fiel com a mulher. Você tinha uma mulher, mas você transava com outras mulheres. Não, nunca não. Já foi fiel? Não pode dizer nunca. Nunca diga nunca. Não, porque... Fui, fui fiel. E me ferrei também quando eu fui fiel. Porque a outra pessoa não foi fiel. Conta pra mim. Não, mas sem nomes. É famosa, é famosa? Não vamos nos enterrar esses assuntos. Não precisa falar não, não. Meu Deus, daqui a pouco a outra tá falando lá, já tá falando que... Tô conodado. Tô conodado. Ele tem medo da outra lá. A outra senta o cacete dentro da hora. Porra, a outra te bate forte, né, meu irmão? Por que você acha que a outra toda hora... Mas ela não é só em mim, cara. Ela... Eu acho que ela tem um problema com o masculino. É mesmo, é? É. Ela, ano passado, eu acho que falou do Cauã, do Loreto, do Bruno Galeasso, do Santoro, do Scooby de mim. Jura? Foi isso tudo? Eu só ouvi do Scooby de você. Se der um Google aí, eu acho que tem... Ah, é mesmo? Eita. É... Enfim. É... Essa história pra mim ficou há 20 anos atrás, cara. Tu fica nervoso quando fala dela? Tu fica nervoso quando fala dela? Não. Não pode falar, né? Tu ganhou o processo dela agora? É verdade isso? Já faz oito anos isso. Você ganhou o processo. Não foi agora. É porque como voltou à tona esse assunto, eu tive que trazer à tona que eu... Entendi. Teve a minha absorção. Não tenho... Foi extinta a punibilidade da história. Acabou. Não tem? Acabou. Acabou esse processo e foi... Foi... Já era. Foi em 2016. A gente tá hoje em dois mil... Quase vinte e quatro. Já tem oito anos. Oito anos. E o processo foi discutido. A gente foi absolvido no tribunal estadual e depois houve uma... Uma... Reviravolta. Uma reviravolta no Supremo. Política. E aí a gente percebeu o movimento político e reverteu de novo. É... Fiquei meio confuso agora. O processo foi meio confuso. Foi confuso. Mas graças a Deus, cara. Tipo assim, saiu a câmera do dia de segurança que mostrou o que realmente aconteceu e tava totalmente de acordo com o que eu tava falando, sabe? Que não houve essa violência, que não houve... É... A gente brigou. Távamos os dois numa situação ali. Os dois bêbados, bebaço. Na hora de ir embora. Eu falei, cara, vou embora. Ela pegou, meteu o dedo no meu braço. Eu falei, sai, me solta. Empurrei ela pra lá. Ela caiu sentada no chão e aí eu fui levantar ela. Aí veio a camareira que tentou me empurrar. Eu... Eu... Eu afastei ela. Nem olhei, nem vi quem é que tava chegando perto de mim. Eu fiz assim, que tropeçou na Luana, que caiu, que levantou mais rápido do que caiu e continuou me empurrando. E... E é bom... É bom deixar claro aqui que o pessoal fala que eu quebrei o braço dela. Ela demorou duas semanas pra ir no hospital. Isso tá lá nos autos do processo. Como que alguém que quebra o braço ou fica machucado a ponto de ficar um mês sem poder trabalhar demora duas semanas pra ir no hospital? Sabe? Então, foi logo quando ela abriu o processo. Quando a Luana abriu o processo, a camareira foi no hospital na sequência. Então, foi... Pra mim, eu acho que ela fez pra divulgar a peça na época. Porque ela ficava nua. No teatro, ela ficava nua em cena. E, de repente, sofrer uma violência por ciúmes vai atrair a galera pra assistir. Boa, será? Marketing. Eu não consigo entender. Eu... Entendi. Não posso falar nada. Não consigo entender, porque é... Eu acho louco. E hoje, você vê, tipo assim, eu só vejo ela falando de polêmica. Só vejo ela falando dos outros. E aí? Sabe? O que que ela falou da Vanessa? O que o pessoal tá falando aqui que ela falou da Vanessa? Ela falou uma coisa da Vanessa? Ah, ela falou uma coisa que a Vanessa desafinou quando tinha 13 anos cantando num programa de televisão. Mas... Pô... Ela desafinando... a Vanessa tem a voz bonita, né? A Vanessa tem a voz bonita, velho. Canta pra caramba. Ela canta, ela saiu ao pai, né? O Zezé de Camargo, né? Ela puxou o pai, né, bicho? Cara, eu... Essas coisas acontecem. Eu desejo a felicidade toda do mundo pra ela, que ela seja muito feliz. E acho que gente feliz não incomoda os outros, né? Outro dia me mandaram um negócio muito engraçado, assim, era uma foto de um... de um cavalo. Aí falava assim, ó... Se você souber o nome desse animal, você terá um jantar com a is. Aí eu falei, Ih, o elefante. Entendeu a parada? Mandando a foto de um cavalo. A brincadeira era essa. Se você souber que cavalo é esse, hein? Que bicho é esse? Entendi. Ô, Mélio, não tô falando contigo, não, velho. Tô falando uma piada, eu vou te falar, bicho. Mas eu acho que assim, o agora vendo essa história do dado, eu acho que agora até a Mélio Sérgio tem chance de voltar. Um dia assim, ó... Eu quero saber o seguinte, o dado, eu quero saber o seguinte. Quando tu chegou lá, tu conheceu o Zezé de Camargo? Ó, o pré-pago tocando. Tu conheceu o Zezé de Camargo? E como é que foi, assim, porra? Como é que foi pra ele... Ele foi durão? Ele te aceitou, tu chegou lá cantando uma música sertaneja pra agradar, tu, porra, cantou É o Amor. Como é que foi teu encontro com o Zezé de Camargo? Porque, porra, tu chegou lá quando você namorou naquela primeira época... Você viu o filme? Viu o filme. É o Amor? Da vida dele. Da vida dele. Filmaço, filme. Estária de Francisco, Filhos de Francisco. Ele é um ser humano incrível. É, eu gosto dele, porque eu estive com ele no terceiro Paris 6 agora. Não tem nem o que falar, assim, é... Toda vez que eu encontro com ele pra mim é uma honra estar presente ali, trocar ideia com ele. É... A última vez que a gente... A última, não. A primeira vez que a gente se reencontrou, agora a gente ficou trocando ideia tipo uma hora, assim, falando, falando, falando. Aí o pessoal até que tava na casa em volta e falava, vem cá, vocês vão furar o chão aí, porque vocês estão há duas horas parados aí conversando. Vamos dar um rolé, confraternizar com outras pessoas aqui na casa. E ele é um cara que, hoje em dia, ele ajuda muitos animais também. É... Lá na fazenda, eu acho que tem mais de 50 animais que ele resgatou de... De... Esses cavalos de... De tração, né? De... Que faz... Pra levar a coisa. Pra levar a coisa. Sim, sim. Ou levar a charrete, ou carregar. E muitas cidades já são proibidas essas... Essas práticas. Essas práticas, né? E aí, com isso, os animais ficaram sem... Ficaram abandonados. E aí, ele... Com a Luísa Mel. A Luísa Mel ajudou também. Legal. E... É, o Zezé, ele tem uma cabeça muito boa. E, inclusive, ele não falou pra mim, mas ele falou que... Falou com a Vanessa. E um dos sonhos dele é ser vegano também. É... É, que ele gosta muito, muito dos animais. E ele, toda vez que come, ele sente um negócio assim, sabe? Porque... É aquilo, cara. Dentro da gente, é... Dentro, lá no fundo mesmo, é... Não é uma coisa que... Não é humano isso. Pra mim, não é humano. Mas como é que foi criado? É porque, na própria natureza, rola a cadeia alimentar de um animal que come o outro. E aí, por que o humano não é? Porque o humano tem uma glândula chamada consciência. É. Isso é verdade. Que é rara hoje em dia, né? Que é cada vez mais rara. Eles matam pra comer... Exatamente. Instintivamente. A gente tem o discernimento, né? A gente tem a consciência que pesa, né? E que sabe o que é certo, o que... É isso que diferencia o ser humano do bicho. Sim. O poder de discernimento, de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É. Eles vão pelo instinto e vão pelo instinto e vão pelo instinto, né? É verdade. Então... Instinto de sobrevivência, né? De sobrevivência, é. Ele tem que comer, tem que comer. A audiência tá muito boa, o pessoal gosta de tu aqui, o bagulho tá girado no bagulho, bicho. Me diz uma coisa aqui, cuidado. E a sogra, a Zilu? A Zilu é bacana contigo, tem uma parada maneira com ela, o outro também já tá esquisito, quem tá perguntando isso é a Daniela Almeida. Cara, a Zilu, a Zilu é uma pessoa que, ela, eu não tive tanto contato, eu encontrei mais com o Zezé, né, nessa volta nossa, porque ela, ela tá morando lá fora, ela mora nos Estados Unidos. E, mas ela veio pro Brasil, passou um tempo lá. Tem que agradar a sogra, meu irmão, tu tem que fazer um bagulho pra ela ir. Então, cara, eu fiz queijo pra ela, se tu tretar com ela, meu irmão, tu vai se dar mal. Eu fiz, ela provou, queijo vegano. Ela provou o queijo, ela provou o queijo que eu fiz, ela provou o queijo vegano, ela até me chamou pra fazer o queijo no programa, ela tem um programa no YouTube, chamado Coisas de Zilu. Mas ela tá falando, eu tô esperando, Zilu, esse convite que você fez aí. Tá dizendo que ela não te segue mais aqui, a música que você tá falando, por que ela não te segue mais? Eu não tô sabendo isso não. Nem eu, Daniela Almeida, que tá falando aqui. Pega o violão, nós vamos fazer a música pra Zilu, pega a música aí. Pega a música, pega o violão, você vai cantar a música pra Zilu e vai cantar a música pra que você fez pra Vanessa. E daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre João Gordo, a porrada, a porradaria do João Gordo. Bota aí, quer ver? Eu quero que você cante a música que você fez pra Vanessa. Atenção, atenção, você que está apaixonado. Você que está apaixonado, você vai ouvir agora, em primeira mão, essa música que você fez para Vanessa, é isso? Quando ela sair de lá, você vai cantar essa música pra ela, que tu vai entrar. vai ter que tocar na Positividade. Aliás, quero mandar um alô aqui pra melhor rádio do Rio de Janeiro, Positividade. Rádio Positividade. Tá arrebentando, é uma rádio de muito bom gosto. Essa rádio tem um bom gosto maravilhoso. Todo mundo no Rio de Janeiro tá ouvindo a Positividade. 104.5. 104.5, um abraço pra todo mundo. Vocês estão de parabéns, estão com uma linguagem atual, uma linguagem maneira, só toca a música maneira. Boa, né, cara? Meu rádio já tá cravado lá, a Positividade. E dá sorte, quem escuta a Positividade, a sua vida começa a ficar positiva. Positividade. Vai lá, Gluglô. É nele. Vai tocar lá na Positividade, essa música. E aí? Falei pro Wagner, o Wagner é o dono, manda no bagulho todo lado, ele manda em tudo lá, o Wagner manda em tudo lá. Positividade é comigo mesmo. Total, vamos lá. É todo mundo positivo, Gluglô. Nova paz. Tu fez pra Vanessa? Fez agora? Fiz pro amor. Bora. Bora, é isso. Bora, atenção. Vou te contar Que os olhos podem ver Aquelas coisas que só o coração pode entender Quando eu te ouvi Sua canção ficou gravada em mim Como pra garota de Ipanema é o Tom Jobim Sinto tudo isso Quando estou contigo Quando estou contigo Mesmo que o mundo Caia sobre nós Ainda será Nós dois Vivendo Juntinhos Velhinhos Até depois do fim Vivendo Velhinhos Até depois do fim Aê! Aê! Apaixonado! Alô, Valdeza Camargo! Ele canta na pressão, velho! Tem uma pressão de voz, hein, velho? Tu sentiu o cara, velho? Tem uma pressão, né? Babulho aqui. Canta forte, cara. Tu que fez? É tu essa? essa é a minha letra e a melodia de um parceiro, o Jay que é um fenômeno na música o mulher que também toca Jay, caro amor e vê cá, aquela outra que você fez que você fez também uma outra que eu vi um dia que você falou assim, pô, fiz uma música pra Vanessa e amarrei naquela também, brother aí, aí manda essa aí também, manda essa aí também que porra aí de repente a Vanessa tem contato com a gente que eu vou ligar pro Boninho eu vou ligar pro Boninho tu tem que entrar lá no Big Brother tinha que entrar lá e cantar essa música porra, beijo mas então, eu vou te falar ela não pode juntar a família é imagina a surpresa por exemplo, se ela vira líder aí faz uma surpresa pra ela, de repente você tem três minutos pra fazer é família, entendeu, Sérgio? é família, eles não iam deixar porque aí senão é diferente pros outros, entendeu? não tá levando uma pessoa da sua família o que tu tá fazendo com a boca cheia, meu irmão? é falta de educação, boca cheia meu irmão, isso aqui é um programa de televisão, de rádio tô tentando te explicar ô, meu amigo, pera eu tenho uma imagem, bicho você tá cuspindo você tá cuspindo olha a positividade só porque é vegano, Sérgio só porque é vegano, você tá fazendo com a boca cheia só porque é vegano, você tá fazendo com a boca cheia o cara não tem etiqueta eu posso ir no banheiro dois segundos? que a gente já tá falando aqui umas quatro horas bebi água pra caramba pode ir já tá saindo aqui passou do joelho não, pode ir fica tranquilo tu vai fazer o gigante chorar ou o pigmeu chorar? eu vou fazer que caramba gente, então vou até explicando que eu já daqui a pouco vou sair também por quê? o que acontece? porque eu preciso viajar, né, Sérgio? deixa eu falar o banheiro é pra lá, filho é pra lá aí o porra mesmo a gente foi pro banheiro agora eu quero saber do João Gordo entendeu? aquela esporte ah é, teve uma treta, né? eu quero fofoca eu sei se você gosta de provoca eu quero maluquice é um sonho abrano entendeu? eu quero ver o circo pegar fogo você quer ver o circo pegar fogo? tô brincando aquela treta foi histórica eu acho muito maneiro esse sentimento que ele tá por ela, sabia? não, eu acho muito legal ele tá apaixonado mesmo, meu irmão tá apaixonado eu nunca vi um dado assim não, sabia? é bonito é, não, nunca vi mudou a vida como as vezes as pessoas aproveita o que? superchat? fala com a galera como as pessoas vou falar o nome da galera aqui o pessoal que tá aqui é, tá bom a galera se você quer fazer uma pergunta aí pro dado pode fazer a sua pergunta aí vamos ver aqui Sérgio Malandro por que mudaram de lado igual o Vitor Fazendo da Dela considera? aqui, olha esse comentário é bom Sérgio Malandro você tá cada vez mais lindo e mais charmoso isso é mentira puxa vida isso é mentira como mentira não tem nada disso aqui Marília Fantasminha aqui, Sérgio Malandro você tá cada vez mais lindo e mais charmoso ah, se eu te pego obrigado, Marília viu o superchat que te mandaram quando que vai fazer uma música pro João Gordo aqui, olha Daniela considera pergunta sobre a não sei quem é aqui, olha até aqui, olha é Dimi Paché é o que? estão perguntando se o Sérgio Malandro tem dado em casa quem foi que perguntou isso? dá o nome dele dá o nome da pessoa foi o Cleice o vagabundo mentira, Cleice eu tô brincando obrigado você tá sempre ligado aqui na gente o vagabundo olha bem pra minha cara aqui, vagabundo você tá é meu Deus eu quero avisar o senhor olha Dimi Page aqui dá a gente fina pra caramba gente boa pra ele puxar o saco dele não, tá aqui vou vender meu peixe aqui atenção Niterói estarei em Niterói no mês de março no dia 8, 9 e 10 lá no teatro como é que é o nome do teatro? AVC aqui não é AVC não não é AVC tu é um imbecil teatro AMF eu acho eu não sei me ajuda aí me ajuda aí eu não sei eu não conheço esse teatro eu vou te falar AMF qual é o teatro que eu vou tá? bicho aqui o teatro Niterói aliás eu quero agradecer todo mundo que foi no meu show no Qualistês 3 mil pessoas eu fiquei muito feliz Qualistês é a melhor casa que tem aqui no Rio de Janeiro onde o Roberto Carlos fez o especial quero agradecer a todo mundo aquela casa lotada fiquei muito emocionado é que esse teatro já mudou muito de nome mas é a AMF mesmo a AMF a AMF na rua Roberto Silveira vou fazer aí agora no dia 8, dia 9 e dia 10 vai lá no Simpla e garanta seu ingresso dia 11 de maio vou fazer um show maravilhoso naquele lugar que é mais de 3 mil pessoas também o Tóquio Marini Tóquio Marini Tóquio Marini Tóquio é a turnê nova do Sérgio Malandro é a turnê é a turnê os perrengues do Malandro os perrengues do Malandro dia 16 de maio 16 de maio aqui ó Malandro Errado que deu certo em todos os cinemas direção de Marco Antônio de Carvalho Melodrama Produtor e Daltal Daltal a distribuidora Daltal ô Dado tu tu um monte de gente falando as coisas aqui o pessoal perguntou aqui o seguinte você que é um cara apaixonado de estar sem a sua mulher agora o pessoal tá falando como é que você tá se virando se você eu vou até te dar um toque né por exemplo você é meu amigo como se fosse meu irmão Dado quando você chegar em casa hoje vai ficar mais aliviado você vai sentar em cima da sua mão 5 minutos sentar? é um truque legal que isso cara tu fica 5 minutos tua mão vai ficar dormente é mesmo? essa mão não te pertence mais sentar em cima da mão? é ela fica dormente essa mão não te pertence mais você corre pro banheiro a sensação é maravilhosa se quiser mais emoção se quiser mais emoção pinte as unhas de vermelho que é a sensação o pessoal tá te dando um toque aqui pra você ficar mais aliviado ô Dado o pessoal quer saber aqui o seguinte bicho mas você sabe que olha vou te falar é essa experiência também é incrível vegano também não bate poeta vegano não bate poeta não é isso não porque não é não é questão não é nem o veganismo aí aí é uma questão espiritual mesmo porque você sabe que o ato de ejacular é um dos maiores desprendimentos de energia que a gente tem na vida principalmente pro homem é isso aí então as pessoas eu vejo as pessoas desperdiçando muita energia vai me falar mas que tu não bate uma agora agora tu tá sexo tântrico cara eu tô acumulando energia a Vanessa falou isso exatamente a Vanessa falou isso que eles fazem sexo tântrico é isso que eu queria falar Sérgio tá vendo? é uma coisa mais legal do que dormir deixar a mão dormente porque ele nunca soube disso ele não sabe o que é isso é deixar a mão pegando fogo eu quero ouvir como é que é vocês fazem sexo você e a Vanessa fazem sexo como? não é mas o tantra ele não é só a questão do sexo é que como o sexo é a maior troca energética que a gente tem então o tantra também fala sobre o sexo tá e quando você faz sexo com a Vanessa agora vocês não se pegam mais ficam só um olhando pro outro não é isso cara mas é que é exatamente é você estimular o máximo de energia e você não desprender essa energia e ficar acumulando e acumular e acumular e acumular e acumular e acumular não goza você goza sem ejacular você tem orgasmo agora fundiu a cabeça do Sérgio agora a cabeça dele explodiu vou falar um negócio dona Mery por favor silêncio por favor por gentileza já fizeram sexo eu estou ouvindo aqui agora se tiver algum algum ginecologista ou algum urologista que esteja nos vendo agora por favor quem tem contato aqui agora o dado dona Bela ela está dizendo que agora a gente faz sexo e não precisa ejacular isso não precisa gozar você goza sem jogar o glúrgul pra fora é isso é sério você está falando isso pra mim isso é sério mas isso é milenar isso é milenar porra Rabelo você quer se meter nesse assunto Rabelo porra tu está jogando em que lado Rabelo bicho eu conheço sexo você faz sexo e goza sem jogar o glúrgul pra fora fala a verdade Rabelo eu sou estranho aqui é isso isso é uma prática eu sou o ser estranho aqui isso é uma prática é uma prática é uma mulherada gosta que você fica horas fica ali horas o negócio não porque quando também vai acaba né e tal tem que dar aquela recuperada ele está falando que você goza sem ejacular então é isso aí você leva a mulher ao prazer você tem prazer ela é o prazer agora é você como é que ele faz você está segura na hora que vai não sai nada é verdade isso e a experiência começa a ficar cada vez melhor melhor eu escuto cada coisa é uma praga tem gente que faz sexo tanto transa quatro horas você faz a sua vem aí eu é dá quatro minutos quatro segundos então vem cá é verdade isso tem prazer e não ejacula porque a gente brinca aqui eu estou brincando aqui mas de repente vocês estão tão esse papo é tão louco que de repente é verdade isso as pessoas trans agora não se pegam mais não se encostam não não encosta faz tudo acontece tudo só que aí é que está você tem que trabalhar a gente é só um minuto só te interromper só te interromper você fala assim cheio de razão você já transou com nada é isso? e que é isso? você fala de um jeito como se você tivesse transado você está falando de um jeito que você porra do sexo eu já li sobre isso tu já transou com ele? não porque eu já li sobre isso Sérgio porra já leu sobre isso eu fico impressionado eu tenho culpa Sérgio porra ô Caquinho porra o Caquinho tem que ir mais o Caquinho a presença marcante de Caquinho maior empresário de Miami dono de Miami maior batedor de punheta de Miami lá você está ouvindo isso aí Caquinho então a parada é a seguinte lá eu não aguento não você sabe que existem os chakras né claro chakras, sítio, tudo os chakras eles representam cada cada região que que tem intersecção de meridianos que dentro da gente a gente tem vários meridianos que carregam as energias essas palavras difíceis é cara traduz intersecção com meridiano meridiano é quem leva é quem leva a energia para o cérebro é o nervo que leva que foda é essa bicho então olha só e aí você tem vários chakras você tem vários chakras que são no ocidente chamam de glândulas mas no oriente é conhecido como chakras imagina então você tem o chakra você tem o chakra básico você tem o chakra básico que é o chakra que está lá embaixo que está na região dos países baixos esse é o chakra básico aí você vai subindo você tem outros chakras eu não lembro o nome de todos os chakras mas o último chakra é o da coronária que é o da coroa que é o chakra que fica aqui em cima então qual é o grande barato chakra pineal é qual é o grande tem o do coração também o cardíaco tem o chakra cardíaco vai gozar do coração agora não é isso cara qual que é a parada qual que é a parada do tantra qual que é a parada do tantra que fase meu irmão qual que é a parada do tantra se liga no glu glu vai é você transmutar a energia do chakra básico pro chakra do coronário pro chakra coronariano pra você transmutar a energia que está lá embaixo pra cabeça e aí meu irmão aí a explosão quando vem é muito maior eu vou falar o mundo está acabando até o jeito de transar mudou mudou mas isso daí na verdade é mais antigo porque vem do oriente é porque é novo pra gente aqui do ocidente mas os caras já estão praticando os samurais a galera os iogues os mestres iogues já estão lá no oriente já praticando isso há muito tempo mestre ioga mestre iog eu fico imaginando o Dado transando com a Vanessa os dois devem ficar se olhando e falando e o mestre ioda olhando é o mestre ioda deve ser divertido imagina deve ser divertido tu mudou tu não era assim tu fazia o sexo normal tu chegava e o iayá minuto até gozei acabou era diferente as coisas mudaram mudaram é diferente agora o Dado vou mudar um pouco de assunto aqui peraí então vou aproveitar porque vou ter que ir embora Dado foi um prazer prazer tudo de melhor tudo de melhor pra você vai pro navio vamos pro navio lá da Xuxa imagina vai pro navio fazer a peça vamos pro navio fazer a peça lá vai lá dá um beijo estaremos lá galera tchau tchau diz que ela tá linda maravilhosa lá no filme dá um beijo o Dado me diz uma coisa que o pessoal tá aqui assistindo nesse assunto aquela maluquice com o João Gordo foi de verdade ou aquilo foi marketing ou você tava louco ele tava louco você foi lá em defesa da Vanessa porque a Vanessa foi maltratada esse foi um depoimento que você deu você vê que desde aquela época lá então você foi o que aconteceu porque o pessoal tá aqui sabendo o que aconteceu de real porque as imagens que tem você não tem nenhuma imagem não o Silas aqui pra mostrar ele só assim uma foto dele lá no João Gordo lá uma foto é mostra aqui uma foto aqui assim pá porque aquilo todo mundo tá querendo saber aqui falando, falando, falando foi um assunto já muito tempo isso aí né bicho é e vocês fizeram as pazes não cara nunca mais viu não eu até tentei eu mandei uma mensagem pra ele quando ele era vegano eu também é uma coisa que eu não consigo entender ex-vegano é é igual ex-ator conhece ex-ator o cara é ator é ator pra sempre é ator o cara é humorista é humorista não existe ex-humorista ex-ator ex-vegano mas enfim eu acho que na verdade quem deixa de ser é porque nunca foi é porque não não entendeu o que é o veganismo e aí eu tentei procurar ele justamente pra gente fazer um segundo encontro fazer uma entrevista pra trazer luz pro movimento pra gente falar inclusive sobre o que que a gente tava vivendo hoje o que que a gente viveu lá atrás o que que a gente tava vivendo hoje há quanto tempo foi essa briga uma pilha de fazer há quanto tempo existiu essa briga aliás você lembra isso? foi dois faz uns vinte anos também tava namorando a Vanessa né aí você sentiu o que que aconteceu na verdade o que que aconteceu ali cara as pessoas aqui entenderem as pessoas estão perguntando isso então ali foi o seguinte ela 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 me ligou aos prantos um dia eu atendi o telefone ela eu falei o que que houve amor fala eu falei fala cara o João Gordo destruiu meu disco e tal ela ficou realmente magoada com essa história e ele tinha quebrado ele tinha um programa que ele quebrava as coisas dos outros ele chamava aliás ele te chamou lá também né ele fez umas gracinhas contigo lá também não fez? é fez uma palhaçada lá com o eu tava com o bolso tava com o bolso e tal o rapaz ficou assim e eu fiquei bolado com isso porque ele não respeitava ele chamava as pessoas pra justamente criticar pra falar um monte de merda na cara da pessoa ali pra justamente criar uma polêmica e aquilo gerar audiência né e que veio dos piores clipes que ele falava dos clipes e aí começou a fazer sucesso porque falava mal e aí aquilo gerava engajamento né na época e aí ele começou a chamar todo mundo pra um programa pra falar mal das pessoas chamava a pessoa pra imagina você chamar alguém pra tua casa pra ficar falando mal da pessoa e aí ele pegou esse disco quebrou o disco da Vanessa na época ali e e aí eu falei pra ela eu falei amor você não precisa ficar assim você não tem que levar isso pra você isso aí é a opinião dele e cada um tem uma opinião deixa esse cara pra lá esquece esse cara e ela ficou bem chateada com aquilo pequena começando menina ainda começando a carreira ainda não sabia lidar direito com crítica não sabia lidar direito com com rejeição e aí aquilo ficou entalado aqui no meu pescoço eu também moleque vingativo quando a gente é moleque a gente quer se vingar de tudo do mundo de todos e e aí um dia é eu tava lançando um disco na época e aí o meu empresário mandou a agenda assim de lançamento e não tinha o programa do do gordo ali eu falei pô mas você mandou aqui tem a Hebe tem o Gugu tem o Faustão tem o todos os programas aqui mas o o gordo não tá aqui e aí o empresário baiano falou meu lindo eu lhe conheço eu conheço o João Gordo não vá vá dar merda o cara falou falou aí eu falei mas eu quero ir pra isso eu quero eu quero quero que dê merda é pra isso que eu quero ir porque eu quero que ele prove do próprio veneno o que ele faz com os outros eu quero que ele prove do que ele faz com os outros ah mas não sei se vai ser bom mas eu quero ir eu quero ir eu quero ir eu queria ir justamente porque eu queria que ele provasse o que ele fez com a Vanessa o que ele fez com o tio o que ele fez com o Bozo o que ele fez com a maior galera e ali já passei na loja de ferragem comprei as ferramentas ali e falei, pô, se der ruim aqui, a gente não vai machucar a mão tá aqui, irmão, ó, botei na mesa, mas ali moleque, cara, naquela de tipo assim ah, vamos ver o que vai dar eu nunca achei que fosse chegar naquela proporção, eu achei que fosse rolar uma brincadeira, um glu glu, e aí é, valeu pô, foi, acabou, brincou aqui fez ali, foi naquela só de chamar atenção, mas de brincadeira não mandei, tipo assim, não achei que ia levar a tanca que ia sair, mas aí o cara pegou o porrete falou que ia enfiar o porrete falou, vou enfiar esse pau aqui no seu aí eu falei, o que? quando eu olhei tinha um machado ali do lado aí ele bateu com o pau na mesa na hora que ele bateu com o pau na mesa, eu bati com o machado o machado quebrou a mesa aí ele começou, que é isso, meu você quebrou minha mesa, mano, você quebrou minha mesa eu falei, ué, mas não era pra quebrar, vamos quebrar não tá quebrando tudo, vamos quebrar tudo, vambora aí ele, não, não o que que é isso, aí quebrou, aí chegaram segurança, aí no que chegaram segurança, aí ele cresceu só me dar aqui, só me dar aqui, só me dar aqui só me dar aqui, filho da puta, puta puta ficou num loop ele imita eu queria ver, pô ele imita o Telbeck, imita o João Gordo e tem o Tim Maia também, pô tem o Tim Maia? Como é que é o Tim Maia? olha só, quer saber de uma coisa pergunte a um gorila em que ano nós estamos pergunte pergunte Babalu, minha cadela em que ano nós estamos provavelmente vai falar que nós estamos no ano de um milhão quatrocentos e lá vá vá, porque na verdade a terra tá aí a 60 bilhões de anos o homem tá aí a uns 3 milhões de anos é aquele bonequinho que mandaram pra Marte agora cantando, ó coisinha tão bonitinha do pai ó coisinha, enguiçorra, rapaz, não canta mais porra nenhuma agora diz a coisa Tim Maia, que Deus o teu pô, maravilhoso, ídolo e vê cá, aí o negócio, pô, quem viu no Youtube quem viu essa cena pô, realmente a cena ficou até, passou até dos limites porque, pô, virou uma baixaria virou, eu até sei que vocês vejam vocês vejam se soltarem, essa era porrada ali tu tava disposto a sair da porrada mesmo ali tu ia, tu ia, porra tu fez aquilo ali só pra provocar aquela porra só pra provocar, era só pra, sabe botar fogo na lenda o pó da fumaça ali sair de eu sabia que não ia ter porque tinha um monte de segurança mas ele vende essa imagem mas no fundo ele tem um coração bom, cara então o João Gordo, essa coisa aquela imagem de pai e tal eu troquei outras ideias com o João Gordo ele tem um coração bom eu acho que vocês deviam se encontrar, sacou? porque, pô de repente você faz a ponte, cara eu tentei mandar uma mensagem ali ele me bloqueou olha o João Gordo olha o João Gordo pô, Gluglu tô com o cuidado do Dona Bela aqui, pô qual é, meu irmão? o cara tá mudado aí, bicho coração apaixonado sacou? agora faz sexo tanto é outro cara, brother é outro cara, bicho vamos nos encontrar aí comer uma feijoada aí mas sem carne só feijão só feijão, brother só feijão, só feijão só feijão só feijão, não tem carne não tem lixo não tem nada não, mas dá pra botar dá pra botar shiitake dá pra botar um shiitake na feijoada é bom barato pô, é bom pra caramba com brócolis dá pra você fazer o shiitake defumado ainda, meu irmão vamos mudar, João vamos mudar, brother entendeu? é outra parada, bicho estamos em outra dimensão entendeu? pô, vamos lá pra chapada ficar chapado lá de outro jeito pô, João quero fazer essa reunião aqui, ó me dá o telefone do João Gordo vou ligar pra ele agora estamos vivos aqui, ó são 11 horas e 12 minutos pô, meu irmão a gente fala, hein, brother a tua audiência aqui é maravilhosa, meu irmão e pô, o cara fala um monte de perguntas pra tu aqui eu pergunto pra ele se ele deixou as portas abertas em alguma emissora na qual ele trabalhou quem tá fazendo essa pergunta aqui é o Bruno Scudeler oi? estão perguntando se ele passou o papagaio na loja de ferragens se ele passou o quê? se ele passou o quê? ah, aqui não que é irmão, pô eu passei na loja de queijo inclusive ali o queijinho da terra queijo da terra que maravilhoso defumado aqui tem um de cranberry o Dado eu conheço o Dado eu conheço ele de muitos anos o Dado tem um coração imenso eu acho que você muitas vezes foi injustiçado, bicho eu acho que as pessoas até essa pergunta que é interessante você deixou as portas abertas aqui quem tá perguntando é o Bruno Scudeler quais as portas abertas que você deixou nas emissões que você passou porque você passou pela Globo passou pela Record passou pelo SBT as portas ficaram abertas pra você como é que tá essa situação? cara, eu nunca fechei nenhuma porta assim não tem nenhuma porta que eu saiba não tem nenhuma porta fechada inclusive eu participei agora dos 70 anos da Record no especial de fim de ano da Record eles souberam que eu tava ali em São Paulo e falaram eu quero dar uma passadinha aí 70 anos foi, foi legal quase que eu participei ano passado de um especial do Serginho Grosman no Altas Horas também tu devia ir lá no Altas Horas é, então eu tô e no Pedro Bial né cara porra, fazer uma entrevista com o Pedro Bial porque você porra, você aconteceu né brother você tem história né bicho então tu tem história tu tem história passou o período sabático ali no mato né, agora vamos voltar isso que eu ia falar você tava morando no mato aí você voltou com a Vanessa você voltou aqui pra Cidade Grande voltei pra Selva de Pedra é? é tá morando com ela vocês dois? não, então a gente passou um tempo morando junto aí ela entrou no Big Brother eu peguei o meu cantinho é pra ficar inclusive também mais próximo da minha filha e e do do trabalho é onde eu tô produzindo as músicas né no estúdio que eu tô trabalhando e aí eu tô gostando tanto ali cara que é eu não sei assim quando ela sair do Big Brother a gente vai ter que negociar isso aí porque voltar pra Alphaville eu não fui muito feliz em Alphaville na casa dela? não, não não por ser a casa dela não a região ali não tem primeiro não tem um restaurante vegano legal aí eu chego no mercado a galera é muito carnívora lá né a galera consome muita carne e aí eu ia comprar os legumes os legumes já tão meio sabe não tem a rotatividade a galera não consome ali os vegetais legais assim então e é uma realidade pra mim que não é não sinto mais vibrando ali naquele lugar mas aí mas aí o que você acha que vai acontecer? não sei cara vamos ter que negociar isso aí tu acha que vem cá e que papo é esse que a Vanessa tá dura o que aconteceu que o pessoal tá falando que ela tá dura ela pediu empréstimo no banco o que que bicho ela é milionária a Vanessa é milionária então eu não entro em detalhes assim da vida financeira dela eu a gente nunca entrou em detalhes eu soube que ela pediu um empréstimo do banco isso é verdade então o que você falou não sei o valor não sei quanto foi é real porque ela teve que manter aqui um a equipe ela teve que investir é justamente pras músicas dela continuarem tocando né e e a gente sabe que o tipo não é ela tem uma carreira independente ela não tem gravadora por trás ela não tem um uma gravadora por trás aonde financia toda a carreira dela então a carreira dela as músicas dela dependem exclusivamente dela então pra ela abdicar dos shows e e largar tudo ela precisou montar um esquema aqui fora pra roda continuar girando entendeu então assim é ela precisou pegar um dinheiro emprestado pra isso pra isso acontecer é porque mas ela ela era casada com aquele cara que é muito bem sucedido o colega dele Marcos Boaz Marcos Boaz até encontrei com ele na porta outro dia do cinema tava ele e a e a Isis a namorada dele que agora vai casar eu acho a Isis muito simpático eles brincaram comigo e aí a gente tava ali na porta do cinema e ele é um cara um puta de um empresário ele é bem sucedido tem filhos com ela e essa casa que ela mora era a casa que ela morava antes que é um casarão bonito e tal essa que você tava lá em Alphaville é isso? é a casa da mãe dela essa casa da mãe dela ele morava lá com ela ali eu sei um período morou ali um tempo na casa da mãe dela também ah tá e essa casa que você tá ficando com ela é essa casa lá de Alphaville que de repente você falou que de repente não vai se acostumar ali é porque eu não eu não me adaptei ali ali na região não não combinou muito comigo ainda mais depois que eu saí da Chapada que tem uma vida abundante é de vida mesmo né não de de produtos é lá é menos embalagem e mais desembalar menos e descascar mais sabe na Chapada e ali em Alphaville é descascar menos e desembalar mais me diz uma coisa que pergunta que o dado do Olabella faria para o dado do Olabella se o dado do Olabella encontrasse o dado do Olabella boa pergunta que pergunta que o dado do Olabella faria para o dado do Olabella perante a tudo que tá acontecendo perante o que aconteceu perante o que poderá vir acontecer que pergunta que o dado do Olabella faria para o dado do Olabella ser ou não ser o resto é fora e aí o que o dado do Olabella responderia tá você já sabe né eu não sei de nada não o que você imagina não sei tu acha que eu filho de quem eu sou ia falar não ser não ser ah não ser mas eu fui eu tava violando eu não sei se se com S maiúsculo o que que tu acha que vai acontecer com a tua carreira com a carreira da Vanessa e com esse amor todo que vocês tem hoje agora você é um cara que tem uma personalidade muito forte você é um cara que tem teus costumes muito fortes vocês estão juntos há quanto tempo nessa febre do amor antes de entrar no Big Brother vocês ficaram juntos quase dois anos já agora já tem dois anos já tá uma vida solicitada só que agora você quer mudar você quer você não quer mais morar lá você vai propor pra ela o que vai morar na montanha é difícil por causa dos filhos dela que já estão super adaptados é uma solução que você já parou pra pensar falar assim pô caramba agora que eu fiquei aqui sozinho vendo você vendo ela lá vamos chamar aquele amigo que você nos trouxe aqui que descobriu que o Botafogo não ia ser campeão a mãe Michele a mãe Michele a mãe Michele tá aqui? mentira ela tá? caramba sério? sério? ela tá aqui ao vivo? olá Serginho olá beijo produção tô aqui assistindo o programa um recado um recado aqui do Rio Grande do Sul da mãe Michele da cigana olha só que legal o podcast dos meninos né? prazer dado sempre te acompanhei acompanhei a Vanessa daqui a pouco eu vou tirar umas cartinhas pra vocês porque o pessoal pede muito previsão do BBB no direct que eu não ia perder essa grande oportunidade essa honra né? de fazer uma tiragem de cartas pra esse casal maravilhoso que eu admiro tanto porém gente encerrou o carnaval né? eu vi o Sérgio se divertindo se postando bastante aí no Instagram teve muita gente que aproveitou o carnaval né? que foi pra Sapucaí que foi pro Brasil inteiro curtir essa festa maravilhosa porém agora quer saber como renovar as energias né? qual o banho que faz pra se purificar pra reenergizar e começar o ano né? então um banho maravilhoso sete dentes de alho tá? na água fervendo ali com sete punhados de sal grosso esse banho vai limpar todas as energias a gente sabe né? teve gente aí que beijou muito na boca que transou bastante então quer limpar as energias né? que pegou aquela energia às vezes não muito legal né? de pessoas no carnaval esse banho toma qualquer dia da semana do pescoço pra baixo tá? pedindo apenas a limpeza espiritual se você quer um banho mais fácil ainda banho de boldo rasga a folhinha do boldo numa jarra enche essa jarra com a água quente mesmo do banho coloca ali do ladinho rasga a folha de boldo ali dentro toma teu banho matinal e depois toma esse banho do pescoço pra baixo nós temos dois banhos maravilhosos aí pra vocês e uma dica quer proteção quer seguir protegido agora renovou as energias coloca uma figa você compra em qualquer loja de artigos religiosos uma figa de Guiné e coloca dentro da tua carteira tu vai ter proteção vai espantar o olho grande espantar a inveja né Dado? tem muita gente aí com olho grande e inveja hoje eu fiz uma tiragem de cartas aí pra vocês casal maravilhoso pessoal que tá desejando a separação não vai ver os separados não tá? a Vanessa tá um pouco confusa lá dentro ela não tá podendo exteriorizar as palavras que ela gostaria ela não tá podendo ela tá cuidando às vezes ela deixa escapar alguma coisinha mas ela tá se policiando porque ela não tá conseguindo expressar realmente os pensamentos tem momentos que ela tá bem triste tem momentos que ela tá bem pensativa né? inclusive ela pensa muito aqui fora tá? tá louca pra sair louca pra te dar um abraço louca pra poder dizer pra você as palavras que ela realmente gostaria de dizer e que ela não está podendo ela tá tendo um certo cuidado e tá certa né? pra você aí no mês de maio tá? vem algo muito bom profissional Dado ó os caminhos se abrindo algumas dificuldades passando tá? algo que tu plantou entre maio tá? junho e julho são três meses que você vai ter uma colheta e boas notícias referente algo profissional tá? tem alguém que vai te propor algo profissional tá? duas situações profissionais tem alguém que vai te propor algo profissional que tu não vai achar que vai te trazer tanto lucro mas tu deve aceitar porque depois vai te abrir novas portas e vai ter um convite de algo profissional com a Vanessa vocês vão ser convidados pra algo pra fazer de casal ali juntinho que vai dar super certo gente foi uma tiragem breve o programa tá maravilhoso não vou mais atrapalhar vocês sejam felizes tá? não vejo a Vanessa como a vencedora mas vejo que vai ser muito bom pra ela é uma experiência pra vida dela uma experiência que ela precisava as pessoas não estão conseguindo às vezes entender ela porque como eu falei no início da tiragem ela não tá conseguindo exteriorizar e usar algumas palavras que ela gostaria ela tá com medo tá? ela tá fazendo alguns pré-julgamentos né? sem saber a realidade aqui fora essa fase vai passar ela sai de lá de cabeça erguida e ela sai de lá sim com muitos trabalhos inclusive esse trabalho de casal espero que vocês tenham um excelente fim de noite meninos beijo tá maravilhoso o programa obrigado um beijo pra você é bacana bacana o Dado a gente tá chegando quase ao final aqui da nossa parada mas antes disso calma antes disso você tá morando aqui no Rio? eu moro em São Paulo porque aqui tá uma febre é o seguinte existe um supermercado chamado supermarket se você olha pro lado tem um supermarket aqui no Rio de Janeiro não é no Brasil todo o pessoal pergunta Serginho supermarket existe no Brasil todo não existe no Brasil todo ele existe aqui no Rio de Janeiro dominou o Rio de Janeiro em São Corrado tem dois você olha pra lá tem três é impressionante fizeram um agora aqui na Avenida das Américas parece um shopping parece que está em Miami é uma coisa absurda porque que o supermercado faz sucesso? porque quando você vai fazer compra pra sua família você quer o que? você quer um preço justo o supermercado tem você quer fazer você quer um bom atendimento o supermercado tem você quer qualidade o supermercado tem se você entrar nesse QR Code aqui cadê o QR Code? tá aqui ó tá aqui ó tá pulando de carro? entra aqui nesse QR Code aqui ó você vai fazer parte do superclube o que que é o superclube? você vai saber de todas as promoções os preços especiais olha vai ser uma mão na roda pra tua vida que gosta de fazer compra e que gosta de preço bom entra aqui ó no superclube aqui ó no supermercado supermercado porque supermercado é preço é perto é supermercado vai lá pra conferir meu glu glu o S.Lamengo né é domingo o Fla-Flu? é domingo o Fla-Flu? é domingo amanhã tem Fluminense e L.D.U nós vamos ganhar quanto você acha que vai ser o o Fla-Flu? ah eu acho que vai ser uns dois a zero Fluminense? você tá doido cara vamos ver o comercial que eu fiz aqui da BetPix olha pra aí ó tem como não olha lá olha o Serginho vamos limpar correto com o Serginho você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você bora lá blu-blu? ah o que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu meu Serginho é a Serginho vai nascer meu blu-blu Serginho é verdade que tão tentando copiar a BetPix? muitos tentam meu amigo mas é incopiável aqui é zero pegadinha acertou é BetPix BetPix blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu BetPix e aí é? só na jogadinha deixa de mimimix vai pra BetPix 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 corre pra BetPix faz e aí é na BetPix faz blu-blu na BetPix BetPix Só a original Betpix Aê Betpix, boteão Ha, ha Ha, ia, ia Ia, 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 aqui, ó Sou embaixador da Betpix 2x0 Flamengo, você acha? 2x0 Então, ó, marca aí, tá falando aí Flamenguista aqui, eu acho que vai ser 2x1 Flamengo Ness É Eu acho, eu acho Eu acho que tá com o Timão Eu acho que, apesar de que ele vai jogar com o time titular, não, né? Hein? Não vai jogar com o time titular, não, né? Olha, desculpa, Jair Nós vamos jogar amanhã com o LDU Pô, então no domingo, entendeu? É, bicho Botafogo tá jogando agora Então dá pra fazer a fézinha Quanto é que tá o jogo? Quanto é que tá o jogo? 1x0 o Botafogo na pré-libertadores Botafogo e quem? A Aurora A Aurora, tá 1x0 o Botafogo? Você pode continuar a jogar, você pode fazer a sua fézinha aí Porque a Betpix.io é a plataforma É a plataforma muito séria É, meu grupo É saque rápido E pique-se na hora Então é o seguinte, ó A dica do Dado 2x0 Flamengo Domingo Pode até ser Porque o Fluminense vai jogar com o time Com o time, né? Não é o titular, né? Mas eu acho que não vai levar 2x0, não Eu acho que vai ser 1x1 Mesmo com o nosso time ali Pá e tal Vai ser 1x1 E Fluminense e LDU Vai ser 1x0 Fluminense Pode marcar aí Vai na fézinha que nós vamos ganhar Ô Dado Diz uma coisa É Você sabe que quando a Mery falou que ia trazer você aqui e tal Eu fiquei muito feliz porque, pô, eu tenho muito carinho por você Conheço tua mãe Conheci teu pai Vi um trabalho maravilhoso de ator que teu pai fazia Que é a tua mãe, Pepita E eu falei, pô, o Dado é um cara que Quem conhece o Dado Gosta muito do Dado Quem não conhece Escuta várias histórias do Dado Que de repente Umas foram verdadeiras Outras não foram Umas exageraram demais Outras, pô, não souberam contar E você ficou sempre assim Uma situação assim Caramba, pô, mas Eu amo o Dado Ah, não, esse cara, pô É coisa de mulher Blá, 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 blá O que que te tira do sério E quem que é o Dado do Olabella Quem foi o Dado do Olabella no passado E quem que é o Dado hoje Hoje, você é um cara feliz hoje Você é um cara Esclarecido Você é um cara Que ficou frustrado com alguma coisa Você se arrepende de alguma coisa Claro O que você se arrepende, por exemplo Cara, eu me arrependo de De ter atitudes impulsivas, sabe Mesmo assim, em momentos Difíceis na vida Como, por exemplo A vingança lá com o João Gordo Por exemplo Hoje, se fosse hoje Eu faria diferente A mesma forma assim A forma como a gente terminou Eu e a Luana Com certeza faria diferente Várias situações na minha vida Eu arrependi De ter lidado daquela forma E isso a gente aprende com a maturidade Não tem jeito Mas ao mesmo tempo O arrependimento faz a gente crescer Que faz a gente refletir Faz a gente pensar Por que a gente fez aquilo E aí tem uma frase E aí tem uma frase, cara Que é sensacional Do filme do Coringa Que quando eu vi o filme do Coringa Que também é um que A gente pensa que é um vilão, né A gente olha E vai analisar a história do Coringa O que ele sofreu pra virar aquilo Pra ter feito aquilo que ele fez Ele tem uma frase que diz o seguinte Você consegue se vingar do mal Sem fazer parte dele? Você consegue se vingar do mal? Sem fazer parte do mal? É difícil Entendeu? Então assim, a vingança É uma coisa que Leva a gente pro mesmo lugar O mal Se você for Rebater o mal com o mal Você vai estar Você vai estar vibrando A energia errada, né Então quando a gente é moleque Quando a gente tem 20 e poucos anos Você quer se vingar do mal com o mal E aí com a maturidade Você vai aprendendo Que é só o amor, cara Que é só a luz Que pode iluminar a escuridão Você não pode querer iluminar a escuridão Com sombra, com escuridão Entendeu? Então acho que a grande diferença Do dado de 20 anos atrás Com esse de hoje é isso Eu busco É, não Eu busco transmutar Essa energia Por exemplo Se você encontrasse A Luana agora Você que agora Tá um cara maduro Um cara Você amadureceu Você tá mais espiritualizado Né? Se você encontrasse ela Se você pudesse dar um recado Pra ela Você diria o que pra ela? Você pediria desculpa? Ou você diria É... Cara, eu já pedi desculpa Pra Luana Em carta É... Em cartão Com flores É... Com... Lá na casa dela Publicamente Na televisão Em podcast No Instagram É... Porque é Tipo... É... É uma coisa que a gente não precisa levar Sabe? Eu acho que A gente errou É... Não só eu Como ela também errou Nós dois erramos Naquele dia É... É... E... E é uma coisa que eu acho que a gente não precisa levar pra sempre Sabe? Levar Dor Levar mágoa É... Eu diria Eu diria exatamente isso, cara Vamos Ser feliz, né? Pra quê? Pra gente ficar remoendo Essa... Você nunca mais encontrou ela assim? Você não teve oportunidade de um dia olhar assim nos olhos dela E falar Poxa Luana A gente se amou tanto Um dia a gente separou Um dia a gente discutiu A gente brigou E... Nunca mais Você não teve essa oportunidade Mas se você encontrasse Você teria vontade de olhar pra ela E falar Olha É... O meu coração Porque a gente muda, né? A gente vê a vida de outra forma E... É verdade, Dado Também que é o seguinte É... A vida Ela tá tão rápida É... E é muito ruim você carregar dentro de você É... Pensamentos de... De... De passado Que... Que... Que de repente foram Foram massacrantes Então às vezes é bom você tirar isso, né? Com certeza Você pode ter a sua religião Eu tava tudo dizendo Eu, por exemplo A minha religião é Jesus, é amor Entendeu? Eu sou Jesus A minha religião é essa E Jesus é isso aí Quando você pede perdão Pra Jesus Sempre Jesus vai te perdoar Se você realmente quiser Ser perdoado Então... É... Vocês tiveram uma história de amor Né? Isso às vezes... Sim Isso carrega isso dentro de você, né? As pessoas sempre lembram Ah, porque já veio Desde brigar Ah, ele foi agressivo Foi não sei o que E de repente Se você tivesse essa oportunidade Porque às vezes ela pode estar te vendo Ela vai... Ela tá te vendo Ela tá lá em Portugal Mas de repente Se você olhar pra aquela câmera ali Tu pode estar falando Pelo recado Papo reto Às vezes você não teve essa oportunidade Olha pra aquela câmera ali Manda um papo reto ali, ó É verdade, bicho Então... É... A gente não precisa levar isso Pra outra vida, né? Vamos resolver nessa É... Eu... Do fundo do coração Eu quero... Desejo o melhor pra você Que você seja muito feliz É... Eu me arrependi muito Do que aconteceu E... E aprendi muito com isso A gente... A gente é fruto Dos nossos erros E dos nossos acertos Mas principalmente Que a gente faz com o erro E eu tô aqui Com toda a humildade do mundo Com... Meu peito aberto Mais uma vez Pedindo perdão E desejando toda a sua felicidade Pra sempre Aê, Dado Gostei Gostei Falou com o coração Gostei Eu gostei muito de ver Esse... Encontro de amor Porque a gente tá numa fase da vida Que eu acho que só o amor Eu acho que só o amor Vai conseguir superar tudo Não existe outra saída Pra você superar Não importa se você tem dinheiro Não importa se você é famoso Não importa Que posição social que você tem Eu acho que Você pode ter tudo Mas se você não tiver amor No teu coração Você não vai superar O que a gente tá vivendo hoje em dia Porque só com o amor É que você vai conseguir Perdoar Tudo que tá acontecendo Porque não tem Não tem outro caminho Cara Então isso que você fez agora É um É um sinônimo de amor E perdão E perdão não é só pro outro Quando a gente perdoa o outro A gente acaba Perdoando a gente também Perdoando aquela dor Que a gente tá carregando Com certeza E aí acaba Eu acredito muito nisso Sim É A gente não É justamente A gente tá aqui Pra resolver Os problemas nessa vida Eu acredito em reencarnação Eu acredito que a gente E assim Podendo resolver aqui Pra que levar isso adiante Né? Com certeza Me diz uma coisa Dadão Essa pergunta Eu faço sempre As pessoas aqui Se você tivesse Que ter um ano Uma lâmpada De aladinha aqui Pá E de repente Você pode viver Um ano da tua vida Que você viveu Que foi o ano Que você foi mais feliz Um exemplo Quando fizer essa pergunta Pra mim Eu falei que Era os meus 16 anos Porque adorava jogar futebol Eu passava o dia inteiro Jogando futebol Eu falei assim Puxa Viver um ano Eu com meus 16 anos Jogando futebol Eu tive essa fase Foi a minha fase Eu quero saber o seguinte Qual foi o ano Da tua vida Quando você falava assim Puxa Esfreguei a lâmpada E vou viver Este um ano Que ano Que ano que foi Quantos anos você tinha E o que você fazia Por que você escolheu Essa data Cara Eu vou te falar a real É o ano Que eu tô vivendo agora É É o ano que Eu Eu aprendi a valorizar O agora Eu acho que é a única coisa Que a gente tem O passado já foi Vai virar uma memória Vai virar uma lembrança boa Mas se você ficar preso Nessa memória Você perde o agora E eu acho que Agora é o momento Mais incrível Que a gente tem Na vida Não, não Tudo bem Mas a minha pergunta Foi a seguinte É O agora Tudo bem Eu também Eu acho que esse ano Tá sendo o melhor De todos Da minha vida Sério Por exemplo Nenhum ano Você tinha 18 anos Eu tô falando assim De coisas que você tinha Você era adolescente Você era mais garoto Quando você Enfim Eu me considero Hoje mais feliz Hoje Pela vivência Que eu tive Por tudo que eu Hoje consigo Sabe Explorar na minha vida Em vários sentidos Consigo jogar minha bolinha Com 44 anos Tô batendo minha bolinha Ainda Jogo futebol Sabe moleque Mas então Mas Aquele negócio Que o baixinho falava Com o tempo Você encurta o caminho Você não precisa Mais correr tanto Bota a bola Pra correr mais Como é que é o seu Dia a dia Você por exemplo Você acorda Você faz o que Você tem um ritual Você Você Quando acorda Você E eu tenho vários rituais O que por exemplo Como é que é A primeira coisa Eu tomo um limão Eu acordo de manhã Vou lá Faço um Primeiro eu faço uma oração Agradeço Por estar vivo Por ter A chance de acordar E de respirar ali De ter mais um dia Pela frente Todo dia você faz isso Todo dia Todo dia Agradeço Agradeço Pelos meus filhos Agradeço pela minha família Pelo meu amor Agradeço Por estar De novo ali Com a experiência Com a oportunidade De viver mais um dia Depois eu vou lá Faço a minha agunha Com limão Que eu tomo de manhã Pra limpar O que tava preso ali No intestino Que ficou dormindo ali Depois eu tenho Um detox Depois eu pratico Yoga Faço alguns exercícios De yoga Deito no chão Faço alongamento Faço algumas práticas Pra alinhar os chakras Pra realinhar os chakras Pra deixar a energia Fluindo No corpo E aí tem Alguns movimentos Algumas posturas De yoga Que eu faço Fico de cabeça Pra baixo É E vou pra cima Hoje eu tô gravando Música Também é um outro ritual Também na minha vida Que a música Teve presente comigo Nos momentos mais difíceis Inclusive no momento mais difícil Da minha vida Que foi a perda Do meu pai Ela falou comigo De uma forma Muito Muito especial A música? É Você fez uma música Pro seu pai? Não, não Eu levei um som No dia do crematório Do meu pai Eu levei Eu queria Eu achava que ele queria Se despedir Dessa forma Dos amigos Da família E eu levei um som E levei um CD Do Frank Sinatra Que ele adorava O Frank Sinatra E aí O som Tava tocando Baixinho ali As pessoas Falando Lembrando dele Lembrando Cada um contava uma história Cláudio Correia Castro Tava o Tarcísio Meira Tava a turma toda Lá Os amigos dele Da vida toda E aí Na hora que a gente Foi rezar o Pai Nosso E Ave Maria ali Na hora que o padre Chegou pra rezar E que o caixão Ia pro crematório O CD parou de tocar Na hora do amém A gente falou Até a hora de nossa morte Amém O CD Aí todo mundo se olhou Rolou aquele arrepio A gente O Tarcísio tava segurando A minha mão aqui Ele olhou pra mim E falou Vai lá Vai lá trocar a faixa Vai apertar lá a faixa Porque todo mundo Ficou se olhando Caramba Que que é isso Na hora do amém Na hora do amém Aí eu fui Aí pulei a faixa seguinte Não quis tocar A faixa seguinte Não quis tocar A outra faixa Tocou uma Quarta ou quinta faixa Que na hora Eu não consegui Prestar atenção na música Porque O rapaz lá Pegou o caixão Do meu pai E levou pro forno Meu pai virou cinza Naquela hora Foi choro 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 Eu não conseguia ouvir Eu não conseguia pensar Não conseguia nada E aí depois A gente foi na plataforma Lembra da plataforma? Lembro A gente foi comer Um churrasco Em homenagem a ele Fomos comer A comida que ele adorava Que tinha a maminha lá Que parecia um carpaccio Parecia um sashimi E eu não conseguia Tocar no prato de comida Eu não conseguia comer Eu olhava pro prato Não tinha fome Tava triste Tava sentindo toda a dor Parecia que o mundo inteiro Tava na minha escola Gosto assim Aí a minha cunhada Que tava sentada Na minha frente Ela olhou pra mim E falou Você ouviu a música Que tocou Quando você foi lá Pular a faixa Você ouviu a música Que tava tocando? Eu não Você não ouviu a música? Então vem aqui agora Ela me pegou pelo braço A gente foi pro carro E ela botou a música Pra tocar Uma música chamada Get Happy Do Sinatra Que fala justamente Sobre a passagem É mesmo? É Forget your troubles Come on get happy You gotta chase All your cares away Shout hallelujah Come on get happy Get ready for the judgment day Ou seja Fala Esqueça seus problemas Seja feliz Esqueça seus problemas Seja feliz Mas se prepare Pro dia do julgamento Caramba Do nada apareceu Essa música Essa música E aí Quando eu terminei De ouvir essa música Parecia que eu tinha Recebido uma Uma benção Ali mesmo Assim Parecia que tipo Vufo Aquele peso Que tava Que tava insuportável No meu ombro Que eu tava com ódio Do mundo Parece que meio que Sabe Deu uma aliviada Porque você ficou Muito revoltado Assim com a morte Do teu pai Você ficou sem entender Ah é E eu tava fazendo Na época ainda Paixão de Cristo Eu vivi Jesus Cristo Três vezes É mesmo? É Na Paixão de Cristo Na Paraíba Em Roraima E no Macapá É E essa foi em João Pessoa Na Paraíba Eu tava fazendo E a primeira fala Da encenação De Paixão de Cristo Era Pai Por que me abandonaste? E eu Não entendia Que no momento Que eu mais precisava dele No momento Que eu tava começando A carreira Com 22 anos Que eu tava tendo Os maiores desafios Da minha vida ali Conhecendo os diretores Todos da Globo E Passando por desafios Ali muito difíceis Que eu precisava Pra caramba Da ajuda dele Bufo Ele não tava mais Entendeu? E aí Era eu comigo mesmo E aquilo ali A música Me ajudou muito Essa música aí Fez eu Assim Passar por esse momento De uma forma Menos dolorosa Sabe? Foi um bálsamo ali Foi um É Teu pai É E tua mãe Cara A Pepita Como é Como é que ela tá? Como é que ela ficou? Não tem nem palavra Ela casou de novo A Pepita? Ela tá Ela encontrou O Javier Que é espanhol Assim como ela Estão casados Há Há muito tempo Porque minha mãe Separou do meu pai Antes dele falecer Ah foi? Pô Eu tinha É o que? Eu tinha Eu quero convidar A tua mãe Pra vir aqui Pepita Eu tenho o maior prazer Pepita Vem pra cá Eu quero você aqui Tem muitas histórias Muitas histórias Raia de Búzios Pepita Rodrigues Então Ela tinha separado Antes dele falecer Ela separou Ela separou Quando eu tinha 10 anos de idade Eles ficaram casados Acho que uns 12 13 anos E foi Foi antes Eu Eu Tinha 10 anos 10, 11 anos Quando eles se separaram Ele morreu Eu tinha 22 Então foi uns 12 anos depois Eles se separaram E a minha mãe Pouco tempo depois Conheceu o Javier E tá junto Tá feliz ela Então tá Amarradona Tá feliz ela Rodado A gente tá quase terminando aqui Realmente o negócio Tá bombando aqui Um monte de gente aqui Aí Pá 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 Bebebe Sábado vai ter a luta Do Bambam com Popó Quem que você acha Que vai ganhar? Como é? Ah Isso aí O Bambam foi o campeão Tem o PixBat Isso aí Tem o PixBat Dessa luta Isso aí É BatPix 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 Tem o BatPix Aqui é a BatPix Aqui é a plataforma A maior plataforma Tem Tem BatPix Vai ter? Vai ter? Pode fazer a postazinha aí Pô então Vou fazer a fézinha aí Vai fazer a fézinha quem? Vai fazer a fézinha quem? Não tem dúvida né O Bambam é campeão do Big Brother Vai levar a Maria Eugênia Como Pra ficar do lado Pra dar as instruções Não Eu acho que ele até tá Cara Eu acho que ele até tá se dedicando Você viu? Ele tá com o olho roxo Ele é forte pra caramba Só que eu acho que o boxe É uma É a luta suave É a arte suave né E é uma arte que Que Além do talento O cara Pô Vem de berço ali Treinando E Massacrando os oponentes O cara é campeão mundial Várias vezes Onde é possível Teve aqui ó Teve aqui na semana passada Eu vi Eu vi Ele falou que Não tem condição Ele até contra essa luta e tal Porque O Bambam pode estar se machucado Numa luta dessa Porque o Bambam não é boxeiro O Bambam é meu amigo Eu torci Eu torci pra essa luta acontecer Pro Bambam ganhar uma grana O Bambam vai ganhar uma grana Com isso aí Agora Sim O Popó tá mordido né Meu irmão Porque o Bambam passou do limite O Popó vai entrar pra Pra Procidar Eu acho que Aí Bete e Pique Só vai fazer sua fezinha Eu 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 vou dizer o seguinte Bicho Popó Ali Eu acho que o Popó Vai fazer uma festa Mas o Bambam é valente É O Bambam é valente Tu não vai correr E o Bambam é um cavalo Só que Eu vou Eu vou Eu vou também Sabe Vai tá lá Eu vou Vamos 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 lá Vai ser Vai ser um espetáculo Vai lutar o MC Gui Com o Nego do Borel Nego do Borel É Vou sair na porrada lá Ele tá O MC Gui tá treinando com O meu médico O meu médico Ele é boxer também Ah é? É E é bom que é médico Qualquer coisa já Ele é treta cara Porque eu acho que assim O médico O maior cartão de visita Do médico É ele Você olha pro médico O cara cheio esbanjando saúde Quem vai ganhar o MC Gui Ou O O Eu acho que é MC Gui O MC Gui Eu encontrei com ele no navio No Réveillon O moleque é bem disposto Ele tá com cara de boxer Inclusive É o moleque Ele falou Vou arrebentar ele E tal Vai ser interessante Eu acho que ele tem A envergadura maior também Isso aí conta né No boxe Você faz assim ó Fica longe irmão Tu vai fazer tua fézinha? Fica aí ó Fica aí que eu tô aqui Entendeu? Faz tua fézinha Mas também tudo pode acontecer Luta é luta Luta é luta E ainda vai ter outra luta também Não tem? Como é que é? Ainda tem mais uma outra luta também Né? Mas pra mim vai dar popó e guia Eu acho que eu vou fazer um desafio aqui Porque esse negócio dá dinheiro né bicho Hein? Fazer um desafio aí Vamos desafiar alguém aí Pra ser na porrada Hein? A gente ganha um dinheiro Porra A gente pode Aí ó Alô Guguzada Aí ó Tô na área hein Eu também Tô na área Aí ó Aí Vamos que vamos Aqui ó E aí qual vai ser? O João Gordo tá ligando aqui É? O João Gordo pô Mas o João Gordo O João Gordo O João Gordo tá com 59 Cara E vai aí meu irmão Eu acho que ele não aguenta não Não tira onda não Não tô tirando não Aí Vamos fazer esse desafio aqui Pra ganhar um dinheiro Eu acho que é sacanagem Eu até fazer isso Eu já fiz isso uma vez Brincando ali no meu Instagram Fez aí O que que deu? Mas eu Eu Vai ganhar um dindinho porra Será que ele Vai porra Eu acho que podia fazer Ele teve um problema também no coração Eu não quero mesmo Eu acho que pode ser um boxe tântico Ninguém corte ninguém Ninguém corte ninguém Nocaute Eu quero fazer o encontro de vocês dois Encontro de amor Encontro aqui Os dois aqui se abraçando Isso é que eu queria ver Isso é que eu queria ver Então sabadão tem a luta do Bambam O Dado A última pergunta que a gente tá encerrando aqui Puxa vida Desce pra meia noite É hora de encerrar Hein? Acabou já? Hein? Hein Mery? Ô Mery Você quer fazer uma pergunta pro Dado? Você faria uma pergunta pro Dado? Você quer fazer uma pergunta pro Dado? Porque hoje você não entrou aqui no ar Você vai ficar frustrada Então vem cá Faz uma pergunta Qualquer pergunta Só pra você entrar no ar Falar com os teus fãs E faz aqui Vamos ver se você O Rabelo saiu Bem rápido aqui Não enrola não o bicho Se não o homem não rola Se não vem cá Aqui entra aqui Cuidado com as câmeras aqui A GR Podcast Gostou da GR Podcast aqui? Foi demais Sensacional Olha o camarim Olha aqui as câmeras aqui A GR Podcast Sensacional Ô Mery Odado Faça uma pergunta Oi De Mery Malandro Eu adorei essa história do sexo tanto Depois você me ensina como é que é isso? Ué, claro Essa é a minha pergunta Eu te chamei pra fazer uma pergunta Ô Mery, vai, tchau Tchau, cara Eu vou te falar Eu vou falar com ele A pessoa entra Teve oportunidade de fazer uma pergunta Ela manda o cara ensinar Como é que é Ensinar Como é que você manda eles Ô Mery Me segue no Instagram Me segue falando Pela boca Presta atenção Presta atenção, Mery Presta atenção, Mery É Ele mente O Dado tá namorando Como é que você quer que ele ensine Como é que é esse negócio Isso é uma outra coisa, Mery Não, mas isso aí não significa que Eu não tô pedindo pra ele fazer isso comigo Eu tô pedindo pra ele me ensinar Tá, então me explica Existe uma fórmula Muita gente aqui tá perguntando Se existe uma fórmula As pessoas fazerem amor Claro, claro Tem vários cursos Inclusive tem um curso da Carol Teixeira Que foi o que eu fiz Que me iniciou no Tantra É Aprendi muito com ela É Então legal E tem uma coisa séria isso É É muito sério É muito sério É porque aqui no Brasil Se banaliza tudo, né É Porque o Fábio Pochá Teve aqui e falou Que foi numa negócio tântrica Que era diferente Que era um negócio Você quer ver uma coisa interessante? Você sabe o significado da palavra Mimimi? Mimimi Mimimi Da onde vem o mimimi? O que é o mimimi? De coisa chata Virou no Brasil Mas o mimimi vem do inglês Mi 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 Ou seja Eu 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 É uma coisa que é além De uma coisa chata Superficial É o ego É o mimimi É o Mi 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 Eu Você vê Você vê Entendeu, Mimimi Mimimi É uma coisa É uma coisa Eu Eu Aí aqui no Brasil Já acham que o tântra é o sexo Não é É mais profundo É além É além Tem o tântra sério E tem o tântra que é da sacanagem É isso Tem o tântra sério Que realmente é uma coisa séria O tântra O tântra Eu já conversei com pessoas que fazem Ele é uma vertente da yoga Ele é uma das vertentes da yoga Tudo começou com a yoga E o tântra Ele foi um ramo Uma ramificação que saiu da yoga E que virou um estudo É Da Não só Do corpo Mas do corpo físico É maneiro Mas do corpo etéreo Dos chakras Do alinhamento Dos chakras Tem um monte de questão envolvendo o tântra Que não é só o sexo É maneiro mesmo O pessoal gostou da sua pergunta Pra terminar Se você tivesse Se você tivesse A oportunidade De abrir uma porta E na sala Tivesse Deus Sentado Ele falaria pra você Na Dona Bela Você pode fazer pra mim Duas perguntas Você só teria a oportunidade De fazer duas perguntas Para Deus Qual seria A sua pergunta Dada Dona Bela Então É Eu já abri essa porta Lembra que eu falei Da experiência que eu tive Com a Ayahuasca E ele falou pra mim Silenciar Quando você silencia Você abre A oportunidade De ouvir De aprender E a gente A gente às vezes Quer falar Quer falar Quer defender Quer Quer Mas espera aí Você encontrou com Deus Na sala Você pode fazer duas perguntas Pra ele Deus Por que Parará Parará Então Deus Tá Você tem direito De fazer duas perguntas Pra Deus Eu gostaria de saber Deus tá aqui Deus tá ali Você vai falar Deus Faz a sua pergunta Pra ele Por que Que o ser humano Que é quem tem O poder Da consciência Consegue ser O mais cruel De todos os seres No planeta Terra Essa é uma pergunta É uma pergunta Que só ele Poderia responder Porque realmente Não tem muita explicação É porque o ser humano Deixou de ser humano É É uma frase Que eu tenho É Toda hora pensado Que a humanidade Precisa se humanizar Com certeza Essas guerras Essas coisas que acontecem Essas Essas coisas que hoje em dia Acontecem As pessoas tiram a vida Das pessoas Por um celular As pessoas tiram a vida Da pessoa Porque Uma briga de trânsito Porque vida Vida é o maior patrimônio Você tem O maior patrimônio É o maior patrimônio É a tua vida Você pode ter o que você tiver Mas o maior patrimônio É a tua vida E as pessoas Às vezes tiram A tua vida De uma forma Tão banal E você Pra realizar Às vezes Você passa a sua vida Entra ele estudando Se alimentando Se esforçando Enfim De repente Você Aí vem uma pessoa E pum Acaba com aquela pessoa Fica aí uma mãe Chorando Fica aí um pai chorando Fica aí um filho órfão Por falta de amor Por falta de O ser humano Deixou de ser humano É Eu acho que só Deus Pode responder isso Porque não tem Resposta Não tem resposta Hoje em dia Não tem resposta Eu que sou mais velho Que você então Que eu já vivi Mais que você Eu não vi Essas coisas Que hoje estão acontecendo Eu estava conversando Com meus amigos Falei Puxa Onde é que vai parar Onde é que vai parar Isso tudo As pessoas Tiraram o sentido Da vida Que é uma coisa Mais importante Que você tem Outro dia Eu vi uma mãe Chorando aqui Na regra dos bandeirantes Que perdeu um filho Com 27 anos Por causa de um celular Tomou O garoto tomou um tiro E acabou Aí você fala Puxa vida Durante 27 anos Dei tanto amor Pra essa Me esforcei tanto Passei noites e noites Sem dormir Pra vir uma pessoa Do nada Tirar a vida Do meu filho Então é Só Deus Poder responder É Dado Dola Bela Aqui você diria Um muito obrigado A você Meu ídolo A você Muito obrigado Por esse Espetáculo Que você é E desde Moleque Eu Tipo assim Sou muito feliz De te acompanhar Pela televisão Pessoalmente Eu sempre Do seu lado Fui muito feliz E eu acho que Na vida A gente tem O sentimento Mais incrível É a felicidade É a alegria E é o que você Leva pra todo mundo Desde sempre É o que eu vejo Você levando pra todo mundo Então Temos juntos O meu muito obrigado É pra você Cadê as palmas Da Dona Bela Rodado Tu gostou Da produtora Demais A produtora A Geri A Geri Produtora Sensacional A Geri Podes 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 Estúdio Você vê Aqui ó Essas câmeras Todas pra você O Beto Guimarães Teve aí hoje Beto Ele teve aqui hoje Mandou um abração Pra tu Aí Camari Cozinha Tem esse banheiro Que ele botou agora Tem uma privada Que veio do Japão Que esquenta o bumbum Fica esquentando o bumbum Tocando música Isso tudo pra você Se você quer fazer O teu podcast Aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E vou te dar um conselho Ô Silas Podia fazer uma série Com o Dado do Alabela Meu irmão Aí ó A série Olha Tem história O bichinho tem história Olha se você Ó Vou falar uma coisa Quer pegar uma pessoa Fazer uma série Que é uma coisa curiosa Você vê ó Essa história toda Hoje é porra Tá espiritualizado Porra Tá apaixonado Tá fiel totalmente Falou meu irmão Pode passar quem for Que ele não olha Mas vou te falar É verdade Não olha Aquele cara que trai A própria mulher Imagina o amigo Imagina o chefe Imagina o empregado Imagina Vem cá Só um minuto O que que é? Eu nunca te traí Mery Se um dia eu te trair Eu quero que isso aqui Pegue fogo Eu era garoto Mery Eu era muito jovem Eu não sabia o que fazia Hoje eu tenho uma outra posição Hoje eu sou incapaz De olhar pra lugar nenhum O Dado Quem tá te mandando um beijo É a graça da carcista Olha a nossa presidenta da carcista Tá te mandando Falando assim Você continua um gato Você continua lindo Sempre adorei você Outro beijo Outro beijo É a família carcista A graça Carcista é a maior empresa Da América Latina De proteção Veicular Se você tem o almoço Se você tem um carro Não esqueça Quer ficar protegido Porque depois vai ficar chorando Outro dia um amigo nosso A gente foi jantar E o cara Deu um ADR com a mulher Papai saiu gritando Eu falei Por que o cara tá tão nervoso? Sabe o que ela falou? Porque roubaram o carro dele Ele tá pagando os boletos Era o quarto boleto E deixa o cara fora de si Aí eu falei Por que ele não botou carcista? Eu sempre falava Bota carcista Bota carcista Bota carcista Não me ouviu Então quem avisa amigo é Proteção Veicular Maior da América Latina Carcista Proteja seu veículo Pra você não ficar pagando Boleto pro ladrão Não seja trouxa Não seja trouxa Ô Dado Olha Sábado Eu vou lá na luta do Bambam Em março Começa o meu show Em Niterói Atenção É a turnê É o show do século Em Niterói No teatro AMF Vai lá no CIPA E garanta seu ingresso E 11 de maio Vou fazer o show do século Em São Paulo O antigo Tom Brasil Aquela casa enorme Que irado É O novo desafio Eu fiz aqui no Qualisteste Foi um desafio Meu irmão Lotado o Qualisteste Fiquei emocionado 3 mil e poucas pessoas Muito bacana Você merece irmão Você merece Dia 27 O diretor da O Mário Meirelles 40 anos de Globo Não ouvi Fala direito Mário Meirelles Ah o Mário Meirelles Aquele diretorzão Vai vir pra cá Vai vir Boa Dia 27 O Mário Meirelles Legal Eu quero ver Bacana E dia 28 O Zico Hoje eu fui fazer O programa do Zico A Resenda do Galinho A Resenda do Galinho O Zico é demais O Zico é demais E olha Fique ligado 16 de maio Malandro O Errado que deu certo O filme que vai trazer O Oscar pro Brasil E ó Quando você tiver No seu rádio No teu carro Bota lá 104.5 Positividade Quando você começa A ouvir essa rádio A tua vida Começa a ficar positiva E todo mundo Quer ter uma vida positiva Então começa A ouvir a rádio certa Que chama-se Positividade E tua música vai tocar lá Amém Tu quer que tua música toque lá? Quero Alô Wagner Alô Wagner Gluglu Toca a música do Dado Da labela Vamos aplaudir Dado O homem não morre Quando ele deixa de existir O homem só morre Quando ele deixa De sonhar Arorah Lá 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 A Lá Lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto